Dei um soco na preguiça, pra moleza não baixei a guarda Não acabei a tristeza, encarei a minha estrada Derrubei todas as barreiras, o pessimismo andei pra lona Nunca fui a faculdade, mas de guerreiro tenho diploma Sou lutador, sou de festa brasileira Sou lutador, sou da paz e sou guerreiro Sou lutador, sou lutador, sou amor, sou coração Sou lutador, vencedor, campeão Cada luta que travei, me ensinou a ser fiel A não reclamar de nada, a ficar que vem do céu Busco força e proteção, pra vencer mais um duelo O meu sangue é de raça, pois sou grande e amarelo Sou lutador, sou de festa brasileira Sou lutador, sou da paz e sou guerreiro Sou lutador, sou lutador, sou amor, sou coração Sou lutador, brasileiro campeão Obrigueça 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 Eu vou dar porrada na tegeira Aqui que o mano tem destino, aqui é só alegria Obrigueça Obrigueça Cada luta que travei, me ensinou a ser fiel Lord, deadline, minuxia, sinogo, maresol, premium 23 mais um meses nessa tv arrombada Quantos meses mais será que eu aguento? Ô, peraí, calma aí Sou rei de amarelo Sou lutador, sou de festa brasileira Sou lutador Muito boa tarde, meu querido Brasil Não tão boa e também não tão tarde Porque logo, logo a noite Mais um perecimento, eu não aguento mais Tchu, 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 tchu Muito obrigado, Lord Minute, pelos 24 meses Você aguentou viver na China? Por que que não vai aguentar a maresol, Lord Minute? Muito obrigado Espero que aguente bastante Tamo junto Cadê a camiseta da maresol? Ainda tá usando? Ainda está usando? Tá fazendo sucesso na Inglaterra? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que? Valeu, meu querido Lord Minute Ianzão da galera Disse que o pau tá duro Ah, apareceu ali um negócio Propaganda, não sei de que Obrigado Ianzão da galera, parabéns, né? Foi seu aniversário ontem Muitos anos de pica Forte abraço Ó, o Lord Minute disse que não está usando Porque tá frio A camiseta da TV Maresol Que só ele tem E o Kevin Só os dois Vai chegando o Brasil Victor Marques Tá aí, ó Falou Grande Maguila Que dizia ter feito três faculdades Só não terminou a quarta Porque acabou o tijolo É mesmo O Biruta lembrou, ó Tinha que pôr isso no soundpad, né? Que ele fala Falifeu, olha Faliceu, Maguila Vou botar ali no GC Falifeu Em homenagem Todos os tipos de homenagem Aqui, faleceu Pronto Qual emissora vai botar isso no GC? Nenhuma Parece Grande Maguila Vai chegando Boa tarde Boa tarde, Kadesh Daí falou CD de Saba De Sama Olha lá o desenho da Maresol Puta que pariu Tchou, tchou, tá aí Falou Cu Cucamonga Tá aí Olá, TVzinha Pioro Alighieri Ana Simon Galdino Cícero Pianzão da Galera Pedro Gouldan Cosmodile Link Sonic Francisco Silva Boa tarde Aê Pedro Gouldan falou Levou um soco da preguiça E dormiu pra sempre Ah Ah não Walter Campos Boa tarde Kadesh Victor Marques Uva Grande Teremos que operar A garganta da TVzinha E arrancar as cordas vocais Pra parar de matar a população Pedro Gouldan disse Isso não adianta Que eu falo Felipe Neto Todo dia e não dá certo Bem Marins Boa tarde Luiz Vocal Tá aí também Maciota Arthur Instrumento Droid Alisson Mack Aizamon Diz que vi um vídeo dele Falando de V Ontem V pontinhos Tá duplicado O que que tá duplicado O que Todo brasileiro é um lutador O que Deixa eu escutar Alô Tá normal O burro O burro Olha o eco Que o cabla Bota Quando ele vem Tem nada de duplicado Você tá assistindo duas vezes a live Ao mesmo tempo Burro Tá tudo normal Boa tarde Não tão boa Assim Olha a carinha dele Olha só Olha a carinha dele Olha o bigodão dele De escovar a cu Que bigodão bonito Olha o sorrisão dele A chapa tava torta nessa foto Esse CD dele Esse CD de Sama CD de Sama Só tem uma música Que é essa que tá tocando Eu nunca ouvi o resto Eu acho que eu vou escutar o resto Do CD de Sama Quais serão as outras faixas Eu duvido que alguém saiba Depois eu vou dar uma olhada aqui Porque a programação está repleta Homenagens de todas as formas Para o Maguila Será que a TV Mareçol Boca Imunda Matou o Maguila também Não é possível Vamos preparando Esse momento tão triste Mas a mão disse Caralho, mês bosta Tá todo mundo morrendo Falei pra minha mãe Falei Mãe, o Maguila morreu Tá morrendo todo mundo Eu falei pra ela Ela começou a rir Olha, ela deu a risada Que tá morrendo todo mundo E tem outro na fila Parece, né Roque Ah Não Eu não aguento mais fazer live de homenagens Não Eita porra É um sinal, né Morreu o Maguila Que é lutador de boxe Boxe é o esporte do Roque Balboa Então é o Roque Ai É o próximo O Alisson Mack disse que ele vai encontrar o Silvio Porra Tem que fazer Cadê aquele desenho que fizeram Que é todo O elenco do SBT no céu Aí tá o Ronald Golias A véia surda O Silvio chegando A véia verão Agora tem que atualizar logo, hein Já vai preparando aí Com o Roque Aqui de Bengala Albínio Boa tarde TV Quem foi maior? Roque Marciano Seu Madruga Ô Maguila Qual foi aquele outro? É Que o Chaves fala Ah, o ET Gordão É o ET Gordão O Baleia O maior de todos O maior Pugilista da história É Roque Não Russo Balboa É o maior Pugilista da história E eu vou ligar pra ele Daqui a pouco Espero que ele atenda Quero ver Quero ver a opinião Do Russo Balboa Sobre Este perecimento Lord Minute Já morreu Alguém Alguém Do audiência Da TV Lord Minute Parece que não assiste Acho que ele não assiste As lives não Já sumiu um monte Desse chat E aí é bom Que repõe outros É melhor ainda É mais O Roque já tá com O passaporte na mão Que o Sonic falou É que essa é a única Faixa inédita As outras eram Regravações Ah Então por isso Então por isso Ele só tinha uma composição Aí o resto era pra encher O CD Mesmo assim Eu vou escutar Que eu quero ver É Aqui ó Morreu Mas passa bem Quando morrer O Trois Vai ser bom Vai ser homenagem A Trois Ah Homenagem a Trois Ah é francês Não é Luiz Vocal E eu me perguntando Quem diabo é Trois Ah vai ser homenagem A Trois Ai que anedota linda Só a Narcisa gostou Lá na França Boa tarde Sony Boa tarde 123CTF 123CTF Entrou na live E perguntou Boa tarde TVzinha Quem morreu hoje William Bonner Ó a foto dele aí ó Morreu hoje William Bonner Agorinha Segue Souza Boa tarde Clion Boa tarde Fimose mastigada Emoji Se morreu de verdade É uma boa pergunta Essa daí Lord Minute Ele perguntou Brasil Se alguém do chat Já morreu de verdade De morte matada Ou morte morrida É uma boa pergunta Eu não sei De nenhum Até porque a pessoa morreu E quem é que vai avisar né Ela vai chegar no chat Dizendo Maré só Morri Hoje de manhã A Isamon falou Eu já Que dia Cadê o atestado de óbito Então eu não faço ideia Lord Minute Se morreu alguém Bem capaz já De ter morrido alguém De verdade mesmo Ó um dois três Caralho Eu não tinha lido Mas tá a fotona Gigantesca do homem aí Um dois três CTF Ó a carona dele Com o bigodão aí Meu querido Cablar O Cablar já morreu É mesmo E ressuscitou né Infelizmente Ou felizmente Olha o Churchill Mandou o beat Falou William Bonner Vai morrer no JN Em 2026 O seu amigo Tralha Que vai ficar no lugar Ah não 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 vem com isso De novo não Essa notícia Me deixa triste Obrigado Desgraça César Tralha Ai não dá Eu vou fazer um documento Metrópole Sobre o César Tralha Aguardem Morius Mandou o beat O Magela O Magela Coloca o episódio Do José Imitando o Mandela Vou colocar Morius No teu rabo O episódio todinho Mandou o beat Esse bosta Sony O humorista José Já faleceu também Infelizmente Descanse em paz Tá no inferno né Não José não morreu não Ele já veio Ele veio aí Que dia que ele veio Sábado Na live de sábado Veio De vez em quando Ele aparece É a folga dele Aqui Cadê Emoji Quero não Morrer faz mal Pra saúde Alighieri Não morreu aquele Que morava em Maracanau É verdade O Rafael Rafael Papa Eu acho né Esse cara Ele sumiu Desde o terceiro Torneio de Dominó Foi o segundo E ele era de Maracanau A cidade mais perigosa Do mundo Pior do que a faixa de Gaza De Gosa Acho que ele morreu mesmo Certeza Nunca mais Morreu de que? De Covid Óbvio que foi tiro A cidade mais perigosa Vai morrer de que? De tropeçou na calçada Coitado do Rafael Papa Sózia Vai ter a luta do Maguila Com o George Foreman Olha sózia Você Adivinha bastante as coisas Só que eu não achei O George Foreman No WWE Eu não achei nem o Maguila Eu tive que fazer Correndo um Maguila No WWE Daqui a pouco Nós vamos ver Programação Completa Especial para o Maguila Vamos começar Já já Teremos aqui Juntamos A programação Da Mare Sol De última hora Inclusive esse nome E o título Que eu coloquei TV Mare Sol Ao Morto É um bom nome né Para live de homenagem Só morre Todo dia Está morrendo um TV Mare Sol Ao Morto De hoje Especial Maguila Olha 100 lites 1, 2, 3, CTF Muito obrigado Meu querido Tamo junto Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Quem é esse Aqui Lugi Silvirante Ele pode ter morrido Tentando chupar O próprio pau Não Esse eu já tentei E nem morri Não é qualquer um Que consegue Mas também não é Qualquer um Que morre Não É possível Coloca o gril Do George Foreman Para lutar Deve ter Será que tem Maguila Versus preguiça Vai dar um foco Na preguiça Aqui vai lutar Contra uma grelha Vai o grelho Meu grelho Morreu Nunca mais Teve internet Então roubaram Os cabos lá Em Maracanau Tudo que tiver crime É em Maracanau Enrico Palaccio Disse Eu quero uma sana Oh meu Deus Nunca mais teremos Uma guila No programa do Josi Aquele dia foi lindo O Simon Disse que o Phil Collins Está no bico do urubu Também Nesse dia O humorista José Vai entrar em depressão Porque ele é muito fã Do Phil Collins Porra Não Não E olha que a TV Marisol Prometeu Que vai morrer Três famosos Daqui pra dezembro E um já foi Faltam dois O Biruta até mandou Lá no Discord Falou do jeito que está Vai ser três por mês Né Vai ser três por mês Do jeito que está indo Faltam dois O Heavy falou Team Maia Já não tinha morrido Olha aí É o Team Maia Esse daí É aquele do Big Brother O Babu Lembra do Babu Esse que está na tela Boa tarde Del Santos Eu acho que o Rock A gente falou do Rock Kadesh Também está bem pertinho Do perecimento Obrigado Desgrava Leio Maraud Mandou beats Falou Del Foco na Priquita Aqui ó Preguiça Eu vim quer ver o que? Quer ver o que? Quer ver o que? Boa tarde Kevin Por que está duplicado o áudio? Mais um Mais um que está dizendo Que o áudio está duplicado Por que? Deixa eu escutar de novo Tem nada Tem nada Está assistindo a live duas vezes também Kevin Deixa de ser burro Outro burro Dois burros Abre duas abas E fica Fica duas maressol Você é o segundo hoje Falando que está duplicado Vou ficar louco Sabe nem usar o Google Chrome Vem que Sonic Engraçado que depois que comecei Acompanhar a TV Todos começaram a morrer Pronto A culpa é minha Foi eu que matei Todo mundo Porque o áudio está elevado ao quadrado Cablar Teu rabo Heavy Só para quem é Au au Estou no celular imbecil Olha como é que ele escreveu imbecil Com uuuu Printa aí Põe lá no geral Para todo mundo rir Eu não vou conseguir printar aqui Porque o meu OBS está espremido Botei no outro monitor Mas printa aí Para zoar Para humilhar o Kevin Imbecil com uuuu E aí Matheus Souza Cavalo 23 42 Boa tarde Meus centímetros A família Ele disse Vamos começar Tomar uma aguinha Começar que eu não aguento mais essa música Falou da dor Deixa eu ver o CD de Sama Então completo Diz que tem mais faixas CD Maguila Boa tarde Ivan Koenig Não vem não Maciota Não vem não Porque você gosta do Karl Marx E você é tão burro quanto o Kevin Só que você tem diploma E ele não Aqui ó Soco na preguiça não Vida de campeão Qual a primeira faixa Qual será a primeira faixa Só tem essa A Anub está dizendo que está com eco também E será que é só no Rio Grande do Sul que a TV Mareção entrou com eco Deixa eu abrir a Twitch Mas não é possível não Pra uns está duplicado e pra outros não Que diabo é isso Olha lá Aqui está sem eco Vocês estão abrindo duas abas Deixa eu olhar TV Mareção Twitch Aqui está normal Aqui está normal Bug do app É o aplicativo que está bugado Aqui ó Vou ouvir TV Mareção Twitch Aqui está normal Aqui está normal Vendo O meu aplicativo também No celular Normal Normalzinho Vê aí Vê que porra é isso aí Deve ser algum espírito É no aparelho de vocês Só tem essa música Culpa do careca Inc Sonic Biruta Quando abre pela notificação Fica duplicado Deixa eu ver o CD Ah Ah tem a próxima faixa Atenção Peraí Porra Qual é a próxima faixa do CD? Ah Meio foco na preguiça Pra moleza Não baixei a guarda Não caldei a tristeza Agora Essa é diferente Meu pirão primeiro Não é a mesma não? Não é a mesma não? Farinha pouca Meu pirão primeiro Farinha pouca Meu pirão primeiro Este é um velho ditado Do tempo do cartilete Não tem legenda Olha o dama do Dei porrada no pirão Dei um foco na farinha Tem que saber temperar Eu falei pra você Se a farinha é pouca Meu pirão primeiro Próxima faixa Agora Ó Bom dia Do que se trata essa? Que eu já passei Olha Olha Dei um foco no Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a sana me levar Sana leva eu Tô feliz de agradecer O Kevin disse que isso é IA Em 1998 Só posso? Só posso? Agradecer Se não tenho tudo o que Preciso Quê? Se não tenho tudo o que Preciso Preciso Com o que Se não tenho tudo o que Preciso Com o que Tenho Vivo Que macio Lá Porém Se as coisas Não saem do jeito Que eu quero Muito lindo Muito lindo Obrigado Desgraça Kevin Que estado ele nasceu É É Alagoas Ou é Acho que é Sergipe Né? É Sergipe? É o mesmo do Do José? Eu sempre confundo Legios Mandou o brito A voz dele tem que ficar eternizada Na IA Junto com a Dona Irassema É Sergipe Olha Ligueira e confirma DDD79 O Pucamunga vai passar o telefone dele Aí pra todo o Brasil Fimose mastigada Como ele usa Cantar Cantar Com essa bosta de voz Que isso? Respeite o Maguila Hoje em dia tem tanta gente Cantando com bosta de voz E a gente não fala nada Né? Deixa o Maguila ser feliz Nasceu em estado sólido Só já disse Boa noite Ciririca flamejante Tem que ir Pro som de pé Desse que Né? Tem que ir Vamos para a próxima canção Do CD Tem um soco na Não, cadê a próxima? Essa já foi Essa aqui já foi Agora Inésita O Bingo Já gostei Vou fazer um Bingo Lá na casa da vovó Vou fazer um Bingo Lá na casa da vovó O Prêmio é minha sogra Sai numa pedaço Uma pedaço O Prêmio é minha sogra Sai numa pedaço Sim, quem ganhou tem que levar Quem ganhou tem que levar Quem ganhou Tem que levar Se você não ganhou nada Não fique preocupado Porque na segunda pedra Você leva o meu cunhado Quem ganhou tem que levar Muito foda Ciririca disse que tem que virar trilha no Bingo No sorteio nunca ganha Já vou dar like aqui Já deixei o like Aguardem Aguardem Próxima música Próxima faixa do CD Agora chama Cobra Criada Eu sou cobra criada E tenho muito veneno Tenho muito veneno O neto da madrugada E afilhado do sereno Eu sou cobra criada Eu sou cobra criada E eu sou cobra criada Essa eu não gostei não Com a maquinhada Eu entendi 5% dessa agora Vai vadiar Olha ele roubou O Zeca Pagodinho todinho Eu quis te dar um grande amor Mas você não Se acostumou A vida de um mar O que você quer é vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Que foda É um mercantil Cadê a Mandy Pra ver a voz dela Igualzinha A Mandy Cantando Vai vadiar Vai se lascar Vai maressão Agora Não precisa Se preocupar Se preocupar De passar a sua hora Próxima Tá acabando o CD É um belíssimo CD Bom pra dar de presente De amigo secreto Vamos lá moçada Pra ganhar teu amor Filho andinga Fui a ginga De um bom capoeira Dê rasteira Dê rasteira na sua emoção Dê rasteira na sua emoção Com o seu coração Bijo e ira Fui na beira do rio E você E você Com uma ceia de pau Dê rastro Uma luz pra criar Sua estrada A entrega perfeita Do amor Verdade Descobri que te amo Demais Que lindo O Légio falou Fui na feira Fui na feira do rio E govém Uma fama E aí Parques Boa tarde Ele canta com a boca Mola e Kevin disse De tanto levar murro Esse aqui chama Bicho feroz Essa não já tocou não Essa eu acho que já tocou Qual que é? Minha sogra parece sapatão Eu não sei não Que a minha sogra parece sapatão Eu vou contar tudo já E com a minha sogra Eu não quero graça A ela tem muito respeito Ela bebe cachaça E com a charoto Vem de gode cabelo no peito Não sei não Minha sogra parece sapatão Meu irmão Não sei não Minha sogra parece sapatão Vem aqui mulher danada Pra gostar de confusão Ela botou fogo no meu barraco E também quebrou minha televisão Que é bom Ainda rasgou toda a minha roupa E jogou fora o meu colchão Não sei Tchutchu e Dona Irassema É sua sogra TV Assim eu comi a mãe do cablar Bom dia Essa aqui foi a melhor hein Gostei E a última Vamos ver qual é a última do CD Malandro é malandro Mané é mané Bom dia Homem malandro Aqui não tô nada E tem a faixa bônus E tem a faixa bônus Cadê a faixa bônus Qual que é Dei um soco na preguiça Pelo amor de Deus Morre Aos 66 anos A mesma idade do Poldiano né 66 anos de idade O Maguila Vocês tem noção Que tem gente Não só no chat Mas fora da internet Que não sabe Quem é Quem foi o Maguila O que que ele fez Porque nunca mais Ele apareceu na televisão Ele tava recolhido Tava lá doente Tava com a demência Pugilística Tanto murro Que ele levou De verdade mesmo Levou tanto murro Que danificou O cerebelo E ele tava recolhido Esse tempo todinho Mas ele aparecia Eu lembro que ele aparecia Em todos os programas No show do Tom No cacete planeta Ele ia em tudo Porque ele era muito engraçado A gente vai ver daqui a pouco Vamos assistir alguns vídeos Relembrar Pra quem não conhece Pra quem nasceu ontem Por exemplo O Kud O Kud é um desgraçado Não sabe nada da vida Duvido que ele saiba Quem é Maguila E muitos outros A Ana Paula Deve estar muito triste Agora Lá É ó O Biruta Mandou Acabou de mandar O que eu ia acabar de falar A Ana Paula Deve estar muito triste Porque O Maguila Fez parte do show do Tom Do Tom E ela Faz 93 dias Que comenta Lá nos meus comentários Dizendo Por favor Não apostem Não apostem Nos personagens Do show do Tom Fizeram parte Da minha infância E aí ela vir Ela tá botando Copia e cola Nessa mensagem lá Direto E agora Pereceu o Maguila E acaba de chegar A imitadora Oficial Do Maguila Mende Boa noite Boa tarde Ó você Ó você Ó Vai se lascar Maré Só Vai se lascar Maré Só Sou lutador Toda paz Do soco Eba Eba Só Zé mandou Dei um soco No xilito Walter Campos Diz caralho Que mancada Por que morreu Roberto Carlos Não me diga Mancada de que Walter Campos Quem é que tá Quem é que tá mancando O que foi Ó o emoji chorando Deu um soco no mercantil Cadê o clube do Gil Tá aí Cadê o que ele disse O que ele disse Quem é esse Maguila É o desenho Também pior ainda Tem gente que nem Sabe que tinha aquele desenho Maguila ou Gorila Foi por causa desse nome Ele tinha Que ele tinha esse apelido Não sei se foi por causa desse desenho Não sei se foi por causa disso Mas tá bom aquele desenho Hein Porra O Galdino disse que foi Se o Galdino disse Então foi Não é porrada Deixa eu escutar É mesmo Aqui na live Não tem tristeza Vamos dar porrada Vamos assistir aqui Daqui a pouco eu vou Dar uma olhadinha no bolão Mas calma Que eu não vou ficar olhando Um por um Como da outra vez não Tá morrendo gente Muito próxima Um perto do outro Morreu o Poldiano Nesses dias Eu já fui ver a minutagem Lá do bolão Pra ver certinho Quem acertou E a gente não vai perder tempo não Olha a Mindy falando Para de matar as pessoas Por favor Ô Mindy Foi sem querer Poxa Quem vai ser o próximo Quem será que vai ser Ah Mas antes da gente ver o vídeo É A TV Maresol Mais uma vez Teve envolvimento Pra quem não sabe Toda vez que a TV Maresol Fala um nome Mesmo que seja Só para citá-lo A pessoa perece Foi assim com o Poldiano Como eu mostrei Na live passada E O Maguila Tudo bem que o Maguila A gente citava ele direto Né Teve até um programa Aqui só Entrevistando o Maguila No programa do Jose Quem quiser ver Vai lá no Maresol Play Que foi até censurado Mas Nós citamos Veja só Puta que pariu Virou um Inception Do caralho No programa Boa tarde caralho Do dia 21 Faz 3 dias No dia 21 Do 10 Na live Em homenagem Ao Poldiano Morre um Já anuncia o próximo Ali ó A TV Maresol Citou o Maguila Agora que vai ficar Eco Pra quem tava com eco Aí Vamos ouvir Pelo menos Aguarde Depois Vem aqui Nesse momento Da live Pra clipar Pra cobrar Simon Tá aí Cheguei atrasado Nesse caralho Não Começamos agora Narcisa São as duas Cajazeiras Deste canal É essa parte mesmo? Eu sei Que porra Aí ó Não chegou ainda Não Não é essa parte não Porra Essa parte aqui É a morte do Lucena Clipa essa parte Que ele tem que guardar Clipa essa parte Que é o Lucena Pera aí A produção procurou errado Quando o Lucena morrer A gente põe essa parte Foi uma que eu tava falando Do César Trale Acho que eu já encontrei É Não foi o César Trale Que morreu não Clipe do clipe Esse aqui é o Maresol Ao vivo Esse que tá falando Viu É o de hoje São 5h49 Deixa eu ver O Maresol do passado Até achar Parece que é Aqui ó A Mundoista tava se comunicando A impressão minha É esse player do Youtube Tá meio rosa Que porra é isso? Pensei que era o meu monitor morrendo Cadê a parte? Opa Escutei aqui César Trale Tá Tá com essas coisas aí Outubro rosa Ah é? Caralho Faz 24 dias que tá assim Só hoje que eu reparei É muito mesmo O bis falou Rafael infarte Aqui ó O Maresol do passado Sendo investigado Mas sabe o que que é Olha não vai ficar triste Por favor Não fecha a live Por que? Mas já tem um substituto Não me diga que é você Não Não Você vai sair da Maresol? Põe aí É o César Trale Ah É sério mesmo? Sim Vou jogar cocô na Rede Globo Não é possível não Que a gente vai aguentar Esse cara ainda César Trale é horrível Olha mais uma vez TV Maresol indignada Com o apresentador Apresentador da Globo Péssimo Sou só eu que percebo isso? Ó A mesma notícia Ele fala assim ó Olha indignado Puto Eu acho que eu tenho que imprimir Uma certa emoção Na hora de falar É lógico Acabar querendo falar bonito É engraçado né Que fofinho né Tudo é Fofinhão Olha mas isso não pode acontecer Vai metendo o pau No César Trale Rocha Agora opinião do Brasil Simon disse Eu quero que se lasque Falou em tempo Um Galdino apareceu Cadê porra essa parte Que diabo Amo o Galdino Inclusive seja Mal vindo de volta Porra que trabalho Pra achar Olha o Galdino Eu tinha separado Essa merda Juliana Bond Juliana Bond Do nada Porra Vai tomar no cun Então Fale tudo Vai estrear na Globo Isso Vai Perdi o momento Ah vai vai Eu falei do Maguila mesmo Falei Ana Paula vai achar A minutagem Depois Morios TV essa live é de felicidade Ah então vamos te banir Pra todo mundo ficar feliz Foi foda ó Vou começar a utilizar Toda vez que o Galdino Chegar Eita Citei o Galdino Não Não Só Citei o Galdino Vamos todos Se despedir dele O Heavy falou Eba A Deus Ele falou Fodeu Vou morrer Fecha a live Só já falou Olha Ele foi escrever Catapora Escreveu Cataloga Só já Olha Esse Galdino É muito Foda Mesmo Vai morrer De Cataloga Deixa eu ver Última tentativa Pra achar o momento Do Maguila Gaba No Ceará Sou só eu Que percebo Meio pra baixo Perceba Fala assim ó Foi quando eu falei Do aqui e agora Tô lembrando Hora de falar É lógico Calma Galdino Você não vai morrer Agora não Tudo ele comenta assim A cozinha dele No final Um Cheio de sangue Aqui ó Duvido que ele fica falando Isso por aí Trabalhou com Gil Gomes Enéas Maguila Olha a sequência De difuntos Na ordem Volta aí Será que ele tem orgulho Ele tem vergonha Ele esconde isso Duvido que ele fica falando Isso por aí Trabalhou com Gil Gomes Enéas Maguila Cristina Rocha Atenção Cristina Rocha Se proteja Isso é incrível Triple kill Wink Sonic Mandou Faz três dias Que eu comentei isto O Ivan Koenig Diz que vai apostar Na Cristina Rocha Corre Puta que pariu Aí o Enantes vai chorar Enantes é fã Da Cristina Rocha Mais uma vez A TV Marisol Com sua macumba Já lançou o documentário Da Cristina Rocha É um sinal de perecimento O Kukamonga disse Não acredito que o Enes morreu O Heavy descobriu agora E ainda se tratando De Maguila Tem essa entrevista Maravilhosa aqui Que fez parte de muitos vídeos Pup Youtube Pup Br Que tem gente que faz vídeo também chorando Dizendo que quer viver disso Dizendo que quer trabalhar Fazendo Pup E este é o original Do Maguila Eu fui participar De um quadro Fora do Ninho No Raul Gil Na Bandeirante O que passou Passou Não volta mais Aqui é só os trechos Só pra corte Maior E aí vai Corcone Dei um soco na preguiça Pra moleza Não baixei a guarda Nocautei a tristeza Encarei a minha estrada Derrubei todas as barreiras O pessimismo Andei pra lona Nunca fui a faculdade Mas de guerreiro Tenho diploma Tô lutador Sou de fé Sou brasileiro Sou lutador Sou da fé Sou guerreiro Sou lutador Sou lutador Sou amor Sou coração Sou lutador Vencedor Um campeão Cada luta que teve Vai cantar todinho Me ensinou a ser fiel A não reclamar de nada Aceitar o que vem do céu Busco força e proteção Pra vencer mais um duelo O meu sangue é de raça Pois sou verde e amarelo O que é isso aqui no final? E a Juliana Ele cuspiu Cuspiu no estúdio da UOL Ah Morius Vai Tudo seu tem que ter isso aí É Morius Enfia no teu rabo Tudo dele é isso Depois no que é que chama De Morius Vai Vai Cuspiu no estúdio Bem feito A UOL merece isso mesmo Olha o Gepo lá Falou Mas eu não entendi Ele é o que? Maguila Ele é cantor Olha que roupa de bicheiro Ele é cantor Bicheiro Pugilista O que mais? Só não tem diploma Merecido Se for no estúdio da UOL Foi merecido O Sony falou Cícero falou Morius Tá com liquidificador no rabo É que merda Mendy falou Tem estilo Olha a boina dele Muito foda Porra Depois eu vou ver Depois eu vou ver Fora de live A entrevista completa Disso aqui Faz tempo que eu não vejo Boa noite Protótipo É cadê o faleceu Né? Não botaram Vou escrever aqui então Maguila faleceu Pra ver se aparece Daqui a pouco Vamos ver mais coisas Aqui ó Completo Ig Olha a abertura Em tudo Cadê ele? Fora do ninho No Raul GD É assim Aqui eu tenho uma ONG Chamar o maior melhor E toda a renda Do CZ vai pra ONG E 10% do show Vai pra ONG também Pra ajudar as crianças Acarentes Se Deus me deu Outra oportunidade É pra mim A ajudar alguém A fazer alguma coisa Pelas nossas crianças Brasileiras Conta um pouquinho Pra gente Como que é esse CD O que o pessoal Pode esperar Qual o ritmo Olha o Esse CD O pessoal pode esperar Vai ser Um CD Voltado Voltado não É samba CD de samba Tem samba Inédito Tem samba Que eu canto Do Zeca Pagodinho E canto Do Bizerra da Silva Que ele cedeu Vai ser uma homenagem Ao Bizerra da Silva Que faleceu E eu sempre Eu fui fã dele E ele sempre Foi meu fã Quando a Silva Que faleceu E eu sempre Eu fui fã dele E ele sempre Foi meu fã Quando eu lutava boxe Opa E a renda Decideu O melhor de tudo Que vai pras Crianças carentes Vai pra minha ONG Chamar a mãe é melhor Fica na Raposa Tavares Uma mãe melhor Ele falou Raposa Tavares E a renda Decideu O melhor de tudo Que vai pras Crianças carentes Vai pra minha ONG Chamar a mãe é melhor Fica na Raposa Tavares Na Raposa Tavares É onde mora O Hansi Zé Bazuca Que tem 15 jogos De hentai e furro Na Steam Nem a legenda Tá entendendo Ali ó Campeão E se uma mãe melhor Fica na Raposa Tavares A grama 18 metros Ele falou isso? Que porra é isso? 18 e meio E aí A renda do CD Vai pra ONG E 10% do show Vai pra ONG também Pra tirar essas chances Da rua e levar pro esporte Olha Os críticos falaram Os críticos falaram Que eu canto bem E tem a voz Quem que falou isso? Como cantou Os críticos falaram Que eu canto bem E tem a voz Agora eu vou cantar E quem vai falar isso É os críticos Depois né Eu não me considero Um bom cantor Eu conheci o primeiro Um bom carro CD que eu vou gravar Mas minha vontade É seguir carreira E poder fazer alguma coisa Pelas nossas crianças brasileiras Olha o rap Falou Quem ia falar Que ele não canta Na frente dele Quem tinha coragem É verdade né Os críticos Falta um amigo sincero Às vezes Luiz Vocal Diz não Falta um amigo corajoso No caso dele né Olha o Quem foi o filho da puta Que enganou o Maguila Todos Todos enganaram ele Ok cadê cadê E aí Kud A Evagina Falou que é o cantor Do Tropicália O Maguila Deixa como está Vou gravar O meu CD de sábado Amanhã cadê Não tô entendendo Passaroca nenhuma Anubis Agora vai conhecer Pessoalmente No reino Etéreo Maciota Vai conhecer O Bezerra da Silva É o Kud Kud você é neto Do Maguila É Você gosta de boxe Kud Hein Se gostar Bate uma pra mim Só lembro da gosta Que isso Clayton Que que é isso Não pode A cada 10 segundos Vem uma voz Na minha cabeça Falando Deu um soco Na preguença Sony Vral Esse merdinha Tá no chat Qualquer coisinha Você pode banir Ele Vral Tá autorizado Viu Só ele aprontar Já dê um tiro Está autorizadíssimo Galdino Se falasse que ele Cantasse mal Era um soco Na preguiça Soco da preguiça Na pessoa Mãozada Na sana Ainda existe Ig Nunca mais eu vi Alguém acessa O IG Vamos continuar A Carolina Ela diz assim Você já cantava No banheiro Gostava de cantar No karaokê Não Nunca eu cantei No karaokê Eu cantava sempre Em roda de samba A gozar amigo E depois A roda de samba A gozar comigo Opa Que A legenda Tá pior Do que ele Era onde eu cantava No banheiro Era difícil Eu cantava Gozava com os amigos No banheiro Leiro Ele diz assim Maguila Estou vendo Suas lutas No youtube Contra o Rale-fio De forma Rale-fio De forma É uma honra Ter você Como herói nacional Você tem saudades Dessa época Olha eu não tenho Eu acho que Eu acho Tu o que passou Passou Não volta mais A gente chega a idade Eu tô com 50 anos Então chegou a idade Não volta mais Eu Gostava muito De lutar Quando ela manou Mas agora Já passou o tempo Agora eu quero Tocar a vida De outra maneira Olha Deu uma lambida Nos dentes Quero Tocar a vida De outra maneira Cara esse corte É a pior coisa Que eu já vi Olha Tirando o resto De feijão A casca De feijão Do siso Tava doido Pra ir embora Nisso aí E a Juliana Ela perguntou Qual foi o momento Cuspiu A casca Tirou Do dente Cuspiu Olha Pegou Vendo câmera Ali No cantinho Ela pergunta Maguila Qual foi o momento Mais emocionante Da sua carreira Olha O meu Momento mais emocionante Foi quando eu ganhei As duas revanjas Uma com o Daniel Falcone E a outra com o Até lá Quando eu ganhei Dei a volta Por cima Ali foi o meu Maior Retorno Que eu tive E a minha Maior mansão Foi naquelas lutas Ali Você se preparou Bastante antes Me preparei bem E fui lá E deu Troca eles E ganhei Pro nocote Também Porque se eu ganhei Pro ponto Podiam falar É roubar Pro Marília E tal Não Ganhei pro nocote Nocote Tanto o Alterar Como o Falcone Nocote Vamos pular pro final Que a gente ainda tem Mais vídeos pra ver Aceitar o que vem do céu Busco força e proteção Pra vencer mais um duelo O meu sangue é de raça Pois sou verde e amarelo Sou lutador E aí vai E aí vai Olha Olha Acabou Acabou Do nada Deu nem tchau Maguila Muito foda Poxa Pronto Não existe mais Maguila Não existe mais Ig Essa apresentadora Também morreu Não existe mais Porra nenhuma Boa noite Martins Repita a live Pera aí Que eu vou botar A música do Maguila Pera aí Que eu vou começar Tudo de novo Deixa eu ver Se eu consigo Aqui fazer um telefonema Para uma pessoa Do ramo Uma pessoa que Deve estar sofrendo Muito nesse momento Faltou uma entrevista Entre o Maguila E o Skylab Será que existe? É capaz de existir Isso aí mesmo Será que o russo Balboa vai me atender? Eu duvido Mas daqui pro final Eu vou tentar Várias vezes Está aí Vamos ver Com essa música triste Se o russo Balboa Vai me atender Meu amigão Meu mais novo amigão Aqui R russo Achei Tem rede de vida Ué Cadê o barulho De chamada Está um som De grilo Está cantando Um grilo Alô Muito boa noite Boa noite Alô É o russo Boa E aí meu querido Tudo bom? Aqui é o Carlos Da TV Verdes Folhas Verdes Folhas Meu ovo Que isso Que falta de respeito Com o jornalismo Você está Você está Sabendo que faleceu Pugilista Ex-pugilista Maguila da Silva Estou sabendo Porque Já está postado No Instagram Você postou No seu Instagram Foi Vai lá e comenta Eu vou comentar Eu sou o jornalista Vou comentar Sem dúvida Nenhuma Pode esperar Daqui para 11h58 Eu estarei comentando Lá Estamos ao vivo Aqui na rádio Verdes Folhas Você poderia Por favor Dar um depoimento Sobre o Maguila A importância dele Para a sua carreira Você gostava Mais do Mike Tyson Do que do Maguila Por que Você gostava Mais do Popó Como assim Influencia mais As melhores Você então Foi grande lutador Influenciou Uma geração Mas A minha inspiração Maior Veio de Popó E Mike Tyson E Mohamed Ali Também Então você Já mordeu A orelha De alguém Estou querendo Mordeu Da sua irmã É o que Você está Querendo o que Ela é surda Viu Falta de respeito Falta de respeito Com o jornalismo Brasileiro Na morte Do Maguila Rapaz Eu estou desconfiado Tu é um cicrista Lá na Paraíba Que é mesmo Beijo não Sou eu mesmo Tudo bom Você me descobriu Eu sabia que uma hora Ou outra Sou eu Porra Bicho burro Nem adivinhou Oi Sou eu Lembra não Sou aquele cicrista Que andou com você Andei com você De bicicleta Só que você andou Na bicicleta Sem banco Lembra Sem banco Não lembro não Lembra não Então era sua irmã Fora da minha emissora Russo Balboa Fora Me vinguei Não sou mais amigo Do Russo Balboa Esse merda Como é que pode gostar Mais do Mike Tyson Pois quando o Mike Tyson morrer Eu vou ligar pra ele Esculhambando Vamos dar uma olhada No bolão Dos defuntos Este sucesso Que o Brasil ama E a Ana Paula Enche o meu saco Enantes Tá aí E aí meu querido Enantes Mais um defunto Meu querido Ainda bem Que eu mando Tanto abraço Pra você Enantes Ainda bem Que você nunca morreu Poxa Dá uma verificada Aqui em quem Apostou no Maguila Tá no carro Ele ó Enantes Tá no carro Eita Não Enantes Não acelere muito Não Enantes Ai meu Deus do céu Ele tá no carro Não Aqui ó Cadê a imagem Do carro Dele Deixa eu ver Não Imagem errada A Enantes Atropelou O cavalo Aguinaldo Puta Que pariu O cavalo Todo amassado Aqui ó O carro Do Enantes Obrigado Desgraça Band 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 Por favor TV Olha Ah Morios Vai Morios Deixa de ser burro Pra que que eu vou olhar o Instagram do cara Pra vocês irem tudo atrás É Deixa ele lá Seu imbecil Morios só sabe Atanasar Né Aqui olha O Enantes Com airbag natural Vai ter live especial De finados O Del Santos Pergunta E já não tá tendo Já o mês todinho Que eu Abro live De De defunto Aqui nessa porra Cadê o bolão Cadê o bolão Olha o Maguila lá no cantinho Eu já tô com os minutos aqui Não vou assistir isso tudo de novo não Não aguento mais Temos alguns vencedores Da outra vez morreu o Poldiano A gente assistiu esse negócio todinho aí A toa Aqui ó Trilha De tristeza Deixa eu ver Minuto 1 e 36 Quem será o primeiro a pontuar Ah tá desculpa É tá desculpa Morios viador Vai vai Sou bosta Aqui ó 1 minuto e 36 Quem foi o ganhador Já tá ficando Gasta essa fita De tanto repetir Verdade Martins Ainda bem que o dia 2 Tá chegando E vai renovar esse bolão né Vamos renovar o bolão Vamos ver quem foi o primeiro Que acertou o Maguila Atenção Vai passar rápido Ó tem um monte Um monte Botaram o Rock ali Cuidado que o Rock já tá indo mesmo Muito cuidado Cadê Quem foi no Maguila Ó lá Askenakis Ponto para o Askenakis 66 pontos pra ele Erundina foi Colocaram Erundina Sozia Na próxima pede pro povo apostar em 3 Nomes no máximo Será que eu limito? Será que eu imponho novas regras? Vou me reunir comigo mesmo depois Podia fazer um Marechol Kids especial de finados E desenhar os desenhos dos falecidos Não! Próximo 2 minutos e 26 Vocês tem cada ideia bunda hein Aqui ó 2 minutos e 26 Vamos ver quem foi o próximo Boa noite Matheus Gilson Narcisa Não A Narcisa botou um textão né Aí isso não vale Um textão assim não vale não 2 e 26 Mais um que pontuou Botaram o Marquito ali Cadê? O próximo pontuador Será que o Matheus Gustavo acertou mais um hein? Ele é o que mais acerta Ele tá matando todo mundo Ali ó Ponto para o Francisco Silva Parente do Maguila né Falei pro Russo Balboa Que é Maguila da Silva o nome Ponto pro Francisco Silva E mais uma pessoa Pelo que eu apurei aqui No minuto 2 e 39 Deixa eu ver Quem foi a terceira pessoa Vai passando aí Ah já pulou Três pessoas acertaram Ali ó Anubis Ponto para Anubis Pronto Três pessoas acertaram 66 pontos Pra cada um E depois a gente dá uma olhada na tabela Como ficou Aplausos para os acertadores E agora nesta live especial Daqui a pouco a gente vai assistir E relembrar alguns momentos Alguns vídeos Do Maguila No programa de olho no cassete Ele que dava um cassete Em todo mundo No ringue Brigava com todo mundo Antes da gente começar Vamos para Mais um programa Da TV Marisol Esse programa que a gente Acionou aqui Só para homenagem A este grande homem Rodinho mandou ali Ô TV Você gastou seu tempo Fora de live Pra apurar Fazendo com que a gente Não perdesse o nosso Sim Gostou? Porque eu mesmo Fico de saco cheio De ter que assistir A esse vídeo Desse bolão Aí todinho E vai que ninguém Tivesse apostado No Maguila Eu ia perder O meu tempo à toa Gostou Rodinho? E aí Felipe Jordan Boa tarde Ele então está no ar Somente Para homenageá-lo O desgraças do ringue O desgraças do ringue Somente Não tinha programa melhor O homem foi pugilista Ganhou as vidas No ringue E é claro Que a gente também Não vai perder tempo Fazendo o Maguila Tudo de novo Não Até porque a gente Já fez aí Um desgraças do ringue Recente Com os trapalhões Ele já está pronto Eu já fiz ele Antes de começar a live Para vocês Não perderem tempo Vamos ver Direto para a luta Vamos direto Para a Arena Marisol Porque esse momento Não pode passar em branco Laininha Boa noite Vou botar aqui Extremo Ah Eu não sei Se eu coloco O modo caixão Não Está cedo Está muito cedo Não vou fazer isso não Ele era um cara legal Se fosse alguém Ruim com a vida Eu ia zoar Desta forma Mas o Maguila Foi um cara tão legal Não viu não Na entrevista Ele falando As crianças carentes As crianças carentes Tem que ser ajudada Então ele não vai ser zoado Dessa forma assim não Um cara tão legal Se fosse outro Se fosse outra desgraça Pronto Quando o Mike Tyson morrer Eu faço o caixão Aqui Que logo Logo Mike Tyson vai também E aí John 38 E obviamente Não sou eu Que vou mexer o Maguila A gente vai assistir Olha aqui Já tem o Aguinaldo Timóteo Já tem todo o elenco Do Vaches Vou botar a categoria Pera aí Pateta do nada Ah Categoria Categoria WWE Aqui pronto Trocada Ele passou maquiagem Ele passou maquiagem Não trocou não Porra Agora Olha a foto dele Tava muito amarela Aí eu botei essa mesmo Tá usando maquiagem A viruta falou Esqueceu de espalhar O protetor solar Revanche contra o George Foreman Não Eu procurei Eu procurei Tem o modo online De comunidade Onde os jogadores Colocam Os bonecos Que eles mesmo fazem Eu não compartilho Os meus bonecos Não É tudo meu Eu procurei O Paul Diano Que ele morreu Esses dias aí Ia ser a briga dos mortos Mas ninguém fez o Paul Diano Eu fiquei com preguiça Se for pra fazer E não colocar aquela perna Inchada dele Eu nem quero fazer Não tem como inchar a perna Do boneco Aí eu procurei O George Foreman Não fizeram Não fizeram O George Foreman Esses jovens Que jogam WWE Não sabem jogar Da forma que se deve Aí eu procurei Essa pessoa aqui Olha Will Araújo 133 Assinou o Maresol Premium Will Araújo Três meses De sub Com a gente aqui Muito obrigado Meu querido É o Will Araújo 133 Tamo junto Um forte abraço Pra você Pra quem for Da sua família Um abraço Olha só Deve ser difícil Fazer um grill No WWE Se tivesse como Porque o jogo Não permite mesmo Aqui Vai lutar O Maguila Contra Ai porra Começou Já começou Esse controle Doido Aqui o Maguila Contra Será que baixou O Maguila Mike Tyson Ele tá laranja Laininha falou É a iluminação Laininha Ó O Maguila Eu procurei lá Na comunidade Do jogo E fizeram Também Ele é pop Ele luta até hoje Já rolou Aquela luta dele Com aquele cara Aquele youtuber Já teve Aí tem Tá cheio De boneco Do Mike Tyson Lá nas comunidades Do jogo Então eu baixei Pra não ter o trabalho Imagina Upar essa tatuagem Dele Ai muito trabalho Eu tava com preguiça Walter Campos Esse Maguila Tá com pó de arroz Tem que mostrar Pro Russo Balboa Quem é o melhor Emoja É verdade O Russo Pra quem chegou agora Liguei pra ele E ele disse que Gosta mais do Mike Tyson Vamos mostrar pra ele Quem manda agora Ó Vai ser em novembro Só já disse A luta Ainda Mas que enrolação Tá pior do que a do Bambam Vamos confirmar Olha aí Porra Eu lembro Quando eu era criança Passava na Globo De madrugada Nos sábados Boxe Internacional Só já lembra Enantes lembra Antes de existir O UFC Né Cadê a trilhazinha Já prepara Chega dessa tristeza Essa trilha triste Do carai Vocês querem apostas É Ih já vai começar Já nem abri a aposta Olha a Arena Mare Sol Deixa eu tirar o preview Se não trava O próximo conteste É um Extreme Rules Match Making his way To the ring From Sao Paulo Brasil Weighing in At 236 pounds Mighty Grim G Quem Quem O cara falou Qual o nome É russo Maguila russo Olha a pança dele Você não é de samba É porque Deu certinho O narrador Falou do jeito Que o Maguila fala A gente não entende nada Agora Olha ele Vai entrar o adversário Olha a pança dele Olha ficou bom Esse ficou bom Esse ficou bom o nome O meu ficou todo Em russo Em russo Balboa É o Mike Tyson Na arena Vou abrir a postinha Então Já que vocês querem Pra homenagear o Maguila Vamos ver ele Sendo humilhado No jogo Só já falou A última luta Do Maguila Vai ser ao vivo Na TV Maressol Quando começar Eu pauso E abro aqui A postinha Brasil Quer perder dinheiro Quer perder Olha a cara dele Toda branca Agora Valendo O Mike Tyson Já correu O que será Que ele vai aprontar Deixa eu abrir a postinha Aqui para todo o Brasil Que isso O René Extreme Diz que é cocaína Dá um soco Na farinha Aqui Extreme Elements Vamos abrir a postinha Para o Brasil Lembrando que Eu não vou mexer Nenhum boneco Igual naquele Dos trapalhões Eu tive que mexer O Dedé Quem ganha Vamos ver Homenagem Ninguém faz Uma homenagem Dessa Maguila Versus Mike Tyson Atenção Está funcionando Pode apostar Exclamação Bet 1 Para Maguila Exclamação Bet 2 Para Mike Tyson Daqui a pouco Vamos assistir Alguns Videozinhos Estamos reunindo Os programas Da Marisol Para homenagear Este grande Lutador Grande Por que não Comediante Também Ele era tão Engraçado Aposta Aposta Gaste Suas Atumalacas Deixa eu ver Os comentários Que eu não li Aqui do Brasil Maguila Estava fazendo Bolo Igual o Kiko Laininha Falou Na farinha Só pode Tapa Renan Extreme Cadê Aqui já li Cadê a Fana Rodinho Está perguntando A minha Fama Quem não Assistiu Esse episódio Do programa Do Josi Procure Olha Eu vou então Revelar um negócio O último programa Do Josi Que teve Foi Entrevistando O Maguila José Entrevistando O Maguila Aí o Maguila Morreu O próximo Que a gente Estava planejando Eu e o José Já há muito tempo Mas ele nunca Tem agenda Disponível O entrevistado Vai ser O Emílio Oi Não Vamos cancelar Vamos cancelar Não vai ser Mais o Emílio Vou falar Com o José Não vai ter Mais Fala TV Marisol Já matamos Ele uma vez Vocês lá Me mataram Né Aqui Tiveram Que adiar A luta Lá com O Youtuber Vocês acham Tem chance Do Mike Tyson Perder É impossível Aquele cara É um Trator Humano O Maguila Com a cara Branca Pior que eu ia Votar No Emílio No Bolão Não faz isso Não Rodinho Não Nossa Milhaça Eu acho Que é mais fácil O Bola Primeiro O Bola É cheio De negócio No coração Botou Pino Botou Não sei o que Botou O boliche Inteiro O Bola Também Tá Aperecendo Boa noite Mo Silva E aí Meu querido Como é que você Tá Tá mais animado Que ontem Ontem Mo Silva Veio aqui Participou Muito foda O Jake Paul luta Bem Sócia disso Mas ele Mas ele Não tem Experiência Né Mike Tyson Estraçalhou Todo mundo Tudo bem Que ele tá Velho Mas Ele ainda Fortão Demais Bola Já pode Se despedindo A Mandy Mandou ali O emoji Do Didi Ó O Mo Silva Disse mais ou menos Ô meu querido Fez live hoje O Mo Silva Fez live hoje Animem o Mo Silva Na live dele Mandem foto Da Rola No privado Do Mo Silva Pra ele ficar Feliz Ele fez Ó aí Animem o Mo Silva Holyfield Daqui a pouco vai Will Araújo George Foreman Também né Já morreu O George Foreman Tô sabendo bem O Didi E o Pedid O Pedid Ó o John 38 Disse Eu já tô velho Mike Tyson Disse isso aqui Ó Ai Alexandre Morais Devagar Ai Ai eu já tô velho Ô Silva Eu queria um grill George Foreman Pô Quem não queria Eu queria um grilo Do George Foreman Aposta aí Tá terminando Ana Hoje o Sozia Não apareceu Lá na live Por que brigaram Foi Sozia E Mo Silva Não me diga Que vocês brigaram Por que Bola tem 4 pontos De Safira De Safira Caralho É valioso Essa ponte É Safena Burro No coração Boleta virou Pai de Pet Verdade É verdade Eu vi isso Porra Nem todos Nem todos Os nossos heróis São perfeitos Tava ocupado Dormindo Só o Sozia falou Então vamos começar A luta Pra quem tá chegando Agora É só uma Uma pequena Participação Aqui no Desgraças Do Ring Com o Maguila Então Atenção Valendo Começa a luta Vai Toma Maguila Já começou assim Mike Tyson Já deu uma cotovelada No Maguila Tome cascudo Cotovelada No crânio O juiz é o Trump O Trump tá só olhando Olha o Mike Tyson Puxando o cabelo Do Maguila Vai tentar enforcar De alguma forma Já vai terminar Essa luta Eu tô achando Atenção O Maguila Tá com a cara Ele caiu com a cara No cimento É porque ele disse Que foi perdendo Foi perdendo Nunca teve diploma Diploma Nunca teve diploma Nenhum Construí quatro faculdades Fez quatro faculdades Fende raparinha Do cara Olha aí Pegando no cabelo Atenção Reage Maguila Não acredito não Que você vai perder Logo hoje Você tem que ganhar A porra pra live Ficar bonito Maguila Ah vai o Mike Tyson Desceu O que será que ele vai fazer Vai procurar Artimanhas Ele A lata do lixo Olha o Maguila Deitado Jogou a lata do lixo Do nada Vai jogar o Maguila Dentro do lixo Eu não acredito Nisso não Eu hoje disse Vai morrer de novo Não Não Dá um soco aí Na pegueça Ai meu Deus do céu Bem na caixa dos peitos Olha aí Segurando a lata Mike Tyson Vai tacar Bem na Bem na costela Toma de novo No ovo Latada Olha a linda dança Porra Era pra ser o contrário Tem que ficar bonito Na live Tome A lata lá no meio Chute no saco Do Maguila Eita O que foi O que foi agora Agora Foi um take Ali Olha Tira a lata da frente Câmera O juiz está contando Atenção É um Não Eu pensei que já ia acabar E todo o meu trabalho Foi em vão A Wendants falou Será que o Maguila Vai morrer Não É muito ruim O Kadesh disse O Maguila é muito ruim Boa noite Overlord Aqui ó Del Santos Não está pegando bem O Maguila sendo surrado Não está não Porra Mike Tyson Deixa ele viver Mais um pouco Ai meu Deus Vai acabar Olha essa cena Ele deitadinho Ó E vocês ainda queriam Que eu botasse O modo O modo caixão Cala a boca Kud Porra É só latada É só latada Aí ele reagiu Olha isso aqui Trapalhão Com a cara toda branca Puta que pariu Não deu não Soco na peguiça Não Não Baixa a guarda Para moleza não Maguila Olha o Mike Tyson Tome Tome Eu morro Maguila do pozinho Narcisa falou Ele rolou Para fora Está levando uma surra Será que o Russo Balboa Estava certo mesmo Na ligação Diz que o Mike Tyson É melhor Puta que pariu Cadê Está com preguiça Maguila Olha Ainda debocha Lutando contra o nada TV Mareçol e você Vai se foder Cadê o diploma Dendo sama Quem ganhar Vai ter direito A comer uma sana Hein De 138 Maguila Após festa Do Paul de ano Puta que pariu Olha ele Eu vou cancelar A luta Está muito feio Mendes Maguila não deu Nenhum soco Olha ele cansado Ali esperando Olha como o Kud É burro Será que o Maguila E o Holyfield Estão brigando no céu Olha o Holyfield Está vivo Está vivo Seu jumento O que foi Ele está morrendo É o OBS Logo logo morre também Agora Pegou escada e tudo Entrou no ringue Vai tentar puxar pela fralda Olha só o chute No peito Reage Maguila Dá tempo O Brasil só se lasca O juiz vai contar Atenção É um É dois Vence o Mike Tyson Dei um soco na preguiça Pra moleza não baixei a guarda Não caldei a tristeza Encarei a minha estrada Derrubei todas as barreiras Por pessimismo andei pra lona Nunca fui a faculdade Mas de guerreiro Tenho diploma Sou lutador Sou de festa brasileiro Sou lutador Sou da paz Eu sou guerreiro Sou lutador Sou lutador Sou a nossa Eu pensei que ia ficar bonito pra live E o russo tava certo mesmo Puta que pariu Faleceu Eu vou hoje disse Foi bem equilibrado Uma hora o Mike batia Outra hora o Maguila apanhava Sózia gostei daquele golpe Que o Maguila dá narigadas Na mão do Mike Tyson É o narigada no pozinho Tava com a cara toda branca Vai pagar quantas atumalacas Pro russo Balboa Arthur Diz Merda Vou ligar pra ele de novo Peraí Ó ele aí ó Vou ligar pra ele de novo Só pra avisar Será que ele me atende? Tem um real de crédito Grave seu recado agora Olha Estrelinha Não quer mais falar Com a TV Verdes Folhas Desligou o celular Pois então Atenção Russo Balboa O próximo a perecer Será você Quem não atende A Mareçol Perece Russo Pode morrer Mas deixa seus filmes Aqui pra gente assistir No zapcine Seu merda Fazendo pouco caso Da emissora Eu sei bosta O Wilson disse Que no velório dele Vai tocar The Unforgiven A trilha Do filme Que saudade Daquele filme Ou seja Ele vai ficar vivo Pra morrer Você tem que mandar Abraço Laininha disse Puta é mesmo Por isso que o Felipe Neto Não morre nunca Né Ó o Arthur Agora vai o Stallone E o Putin Mirei em um Vou acertar dois Merda Fazendo pouco caso Viu ó Viu como é a TV Mareçol Quando o Paul Diano Morreu Eu liguei pro Heavy Heavy Metal Pra dar a opinião dele O sentimento dele Aí morreu o Maguila Eu liguei pro Russo Russo Balboa Lutador Cineasta Falou o que ele sente Eu quero saber Pra quem que eu vou ligar Quando morrer o Kid Bengala Quem vai querer me atender Quem vai querer me atender Morius Morius Quando a Mônica Matos morrer Eu vou ligar pro Cavalo Aguinaldo Já tem tudo aqui na minha agenda Tudo preparadinho Tudo prontinho Os telefones E tudo mais Olha o emoji Disse a Serbentine Que isso O que é isso Então Está no ar Mais um programa agora Em homenagem Homenagem para o Maguila Está no ar Cadê a abertura Que o povo ama Na TV Mareçol Ao morto Está no ar Tá pronto Tá no ponto produção O Rudi falou Tem tesão Imagina as perguntas Sobre a vida do Maguila Posso fazer isso outro dia Hoje obviamente Não tem nada pronto Está no ar O De Olho no Cassete Ao vivo para todo o Brasil São 6 horas mais 38 minutos Cadê a trilhazinha aqui? Aquela trilha Ai o Brasil ama Aqui ó Vamos assistir Vamos assistir obviamente Vídeos do Maguila As apostas ainda estão ali Esqueci de pagar Está ali a enquetezinha Quem vai tomar na xereca? Quem vai? Deixa eu ver 45% apostou no Mike Tyson Tome Apaguei Pronto Deixa eu só Arrumar aqui a minha resolução Para ver bem direitinho Todos vocês Boa noite Boa noite de tubarão Aqui ó Pronto Agora estou vendo O Chete Amo mesmo essa trilha Narcisa falou Muito obrigado Obrigado pelo seu amor Narcisa Pelas nossas trilhas Aqui agora Estou vendo Bem direitinho Olha vocês ali Olha vocês Olha o Legio Vocês no cantinho Olha o Heavy Até isso travou Oh porra Inclusive Ô Arthur Você me mandou um negócio Para eu testar né Até agora eu não testei Tenho que ver Desde já agradeço Olha lá Vocês todos William Suter Matheus Gustavo Vamos descobrir Quem está assistindo escondido Olha o Belicearense Zubumafu Um abraço Zubumafu Quase bateu na quina Olha o Parkes Olha ele Com o celular na mão Amende ali Clube do Gil Olha o Seu Madruga Todo mundo Nesta porra Deixa eu ver aqui João 38 Bom dia homem malandro Bom dia senhorinha Bom dia TV você já viu A entrevista do Maguila No Pânico Já um monte de vez Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nós todos juntos Cadê Que eu já li O Morius adora ver O cacete na maressol Cude Esse merda Desse Morius Olha o Brasil Mandando Vem comigo Vem comigo Cadê o pagamento Das Atumalaca Já fiz Quando o Faustão Morrer Liga pra mim Sampaio Correia Por que? Ah porque você é da família Correia O Faustão O sobrenome dele é Correia Né? Ah Aqui cadê o Arthur? Testa logo Se não Se não É só ano que vem Eu não sei nem do que se trata Arthur Eu testo agora? Então pera aí Deixa eu baixar O Arthur me mandou Alguma coisa O que será? Sózia Curiosidade É matematicamente impossível O logo bater Nas quinas de cima Ele só bate Nos dois cantos De baixo É sério? Não acredito Nisso não Vou ficar olhando Pra isso aí 24 horas Atenção Baixei Baixei o negócio aqui Ó já vai O que será que o Arthur Preparou? Tem um assunto No nome do arquivo Eu quero ser pego De surpresa Ó até Olha ele já travando Pera aí Ah B A T Bate É alguma coisa Com morcego Ou é alguma coisa Com punheta Vou olhar ao vivo É vírus Não Pera aí Vou abrir aqui É do Kevin Atenção Ó Tá cheio de biro O que? O que? Olha O que é que só tem O que é esse SVG? Só tem Amaresol E esse SVG Por quê? Olha De Halloween Se funcionar Tem as novas Pronto Ah você terminou Isso aqui é só o teste Que foda Meu querido Olha aí que foda O Halloween É só no dia 31 Hoje ainda é 24 E já tá pronto Esse negócio aí Sabe por quê? Porque o Arthur fez Aquele das Olimpíadas Lembra? Tá até aqui O anel olímpico Olha vocês Ele fez Só que Faltava dois dias Pra acabar as Olimpíadas Eu só usei dois dias Isso daqui E sumiu Não tem mais Olimpíadas Olha Falem no chat Pra aparecer aqui Olha Foi o Arthur Que fez isso também Olha a Mandy ali Olha o bebezinho Cara Ele tem dois rodelas Pode mandar Qualquer mensagem No chat Que vocês vão aparecer Olha Olha o maconheiro Cara Que povo feio Quem é aquele ali Quem usa a própria foto No negócio Olha Olha o cachorrinho Da Mandy Manda mais Manda mais Olha Aquele cara do eu também Olha que bicho feio O povo feio Muito foda Isso aqui Arthur Tem como fazer Um desse Do mesmo jeito Só que sem as argolinhas Da Olimpíada Porque não faz sentido Ficar usando coisa de Olimpíada Vou pensar numa coisa E te falo Uma ideia Estética Pra gente aproveitar isso Muito foda Tirei já Olha os morceguinhos Muito foda Arthur Ele vai Depois arrumar É só o teste Vamos assistir O que nós temos aqui Algumas coisas do Maguila O cd dele Vocês ainda querem ouvir o cd Que cd foda Isso aqui é o que Maguila Ah Cadê Tá carregando A fita está entrando Tá entrando Sentiu o cu de tá entrando Nunca Eu nunca assisti isso aqui Eu botei Maguila No google E apareceu Esta pessoa Que já citaram Ele aí Que também Logo logo Ele infelizmente Está perecendo Que é ninguém mais Ninguém menos que Quem? Fausto Silva Que também logo logo Deixa este mundo Faustão amarelo Tá parecendo o Pac-Man E o título Desta fita é Maguila Arquivo Confidencial Vamos ver O que não faltou Nesse arquivo Confidencial Ele é outro ídolo Super popular Do esporte A galera Curte demais Adilson Rodrigues Maguila Adilson Bora Estava bem feliz A culpada A culpada e tudo isso Olha Quando ele ia pastorar As vacas Bom dia Quando ele vinha Sempre encontrava Um pedaço de jornal Com aquele lutador antigo Aí ele olhava Aquela foto Dizia Eu um dia Vou ser lutador O pai Nem viu Quando ele Foi lutar box Ele já não viu mais Que ele começou Depois Que o pai morreu Que velha verdinha Tão verdinha Dona Irassema Olha o Aligueri Dizia É assim que eu imagino A Dona Irassema É assim mesmo É desse jeitinho Olha o Biru Para estourar As vacas Não Para estourar Mas também Não descarta Não descarta Esse outro pensamento Aí Biru Que você mandou Uma vez ele falou No pânico Que ele fazia Esses negócios aí Com vaca Com não sei o que Vamos ver se a gente Encontra esse trecho aqui Para estourar não O que é isso Melhor do que ele Eu não podia ter O que eu lhe desejo É que Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Que lhe dê Muitos anos de vida Muita saúde E a paz E o sossego Que viva Muitos e muitos anos Assim como eu estou vivendo Essa é a dona Jolina Mãe de 20 filhos 20 filhos Que lindo Isso é muito lindo Olha a cara dele 20 filhos Filho ela teve Essa é a grande mãe Agora Depois que meu pai morreu Ela é a mãe e o pai A gente tem que Ela falou alto A gente tem que ficar quietinho Eu sou o primeiro A ficar quietinho E sair de fininho Porque Olha a pança do Faustão Todo largo Ô baleia Que isso Alighieri Olha o Alighieri Falando da mãe alheia Já é falecida Alighieri Bom dia O John 38 Diz Voz feia Da desgraça Do Maguila Por que Entra aqui no discórdia John 38 Entra aqui No Alvivo Como é que você fala isso? Vem aqui Eu quero ouvir Seus argumentos sobre isso Falar um negócio desse Sobre o Maguila Logo hoje Que ele morreu Nem pra esperar um pouquinho Tá cedo ainda Tão pedindo ban Não Não vou dar ban não Olha ele disse Não dá não TV Depois eu vou te mandar Uma mensagem John 38 Depois eu falo com você Viu Depois eu Quando ele vier jogar Aqui no torneio De dominó Vocês vão ver A voz dele Olha a voz da maconha Tem que Respeitar muito Que ela É Viúva Então Todos os filhos E quem desrespeita Eu digo Cuidado Tristeza Tem que deixar Do portão pra fora Aqui dentro Só quero alegria Tá vendo É isso aí Que eu quero Na live Aqui Não quero Ninguém triste Nessa porra Olha o Bruta Disse que o John 38 Tem voz de Traqueostomia É isso que é Alegria Eu sou feliz É zoar o maconheiro Isso é felicidade Olha o John 38 Disse me chamaram De Stephen Hawking Ele é aleijado Vamos rir Olha o Narcisa Mas vai levar Esse esculhambado Pro discord Que isso Narcisa Vocês todos São amiguinhos Viu Por que que você Tá falando Um negócio De Ó Cuid Eu vi uma live De nada Que o John 38 Mandou uma foto Do quarto dele E a foto Fedia A bunda E jamba Você não pode Dizer nada Cuid Jamba Eu acho Que você não Fuma Porque a sua Mãe Ia te matar Se ela descobrisse Mas fedendo a bunda Certeza que o seu quarto Deve feder Hein Cudi Você escuta Matuê Ai O Cudi Escuta Matuê E tá querendo Zoar o maconheiro É o fim dos tempos Mesmo Inversão de valores Dessa Não trazer problema Pra ela Isso é verdade Isso serve pra todo mundo Que tem marinha De levar Pra mãe E pro pai Já com idade Um monte de problema É Isso serve pra todo Todo mundo Que chega lá Eu já falo Que eu tenho um irmão Mais é Que ele tem 61 anos 60 anos agora Então ele chega lá Todo mundo chega lá Mas sem Cudi Eu não escuto mais nada Por que ficou surdo Sua mãe tampou Seus ouvidos Por que você não escuta Mais nada Levar problema Pra ela Só alegria Ver os filhos com saúde Tudo bem Porque problema Fica do portão Pra fora Porque já sofreu muito Já pensou Criar 20 filhos No Nordeste O pai era estivador Não é fácil Então Trabalhou demais Sofreu muito Agora a gente tem Haja cuscuz Rapadura Tudo É o que É apoio pra ela E muita tranquilidade E sossego Ela gosta de chaca Eu comprei essa chaca Pela moral Jaca Deixa eu voltar E sossego Ela gosta de chaca Eu comprei essa chaca Chácara Eu entendi Jaca A velha gosta de chaca Lissana Olha o povo Tudo verde Lévios Eu tinha entendido Shark Escuta o que O pai dele era Estivador Quem chegou Sabe o que é isso? Estivador Isso eu entendi Ele falou Mofarão A plateia Martins A saca Cadê? 20 filhos O povo ainda está indignado 20 filhos 20 filhos Olha Deixa o Cudi aí Deixa ele aí O fã do Matuê Entendi que a velha Gostava de chagas O maciota disse É o nome do pai Do Maguila Olha pior Vai tomar no teu cu Ana Ou seja Você não teve Condição para estudar Você não teve condição Que uma minoria tem no Brasil Mas significa também Que você teve amor Do pai e da mãe Esse tipo de coisa Fausto não é a maioria Olha O que você lembra do teu pai Coisa mais forte Na tua cabeça A lembrança do seu pai Eita Se fizer essa pergunta Para o Kevin Eu vou fazer um arquivo Ah já teve né Arquivo com o Femosi no pau Com o Kevin Olha eu tenho uma ideia Que já aconteceu Já teve Eu já devo ter feito Essa pergunta também Para o Kevin A lembrança que eu mais tenho dele É que ele falava Que a gente ficava Os irmãos Nós ficava nervoso em casa Porque aquele monte de irmão Ficava bravo Porque queria aquele Queria aquele Aí o pai falava assim O Heavy disse Que é o Jax Do Mortal Kombat 3 Aqui ó Ele chega do nada Já mandando isso Espera aí Que eu vou botar Uma foto Bem bonita Aqui ó Cara Igualzinho Aqui Isto é Incrível Com um braço de ferro Olha o bigodinho Muito foda O Jack está verde No dia que você sair Tinha pelo menos Tinha pelo menos Um raciocínio legal Tá falando coisa com coisa Ele pensa rápido Não fica gaguejando Tá melhor do que muitos Aí do chat Quando vem aqui na cal Viu E olha que ele não tinha Nenhum diploma Tá muito melhor do que muitos Viu John38 Tá muito melhor do que muitos Viu John38 Tem uns aí que não sabe nem pensar Vem aqui Fica babando Muito O mais lúcido O mais lúcido O emoji diz No jornal É mesmo Aqui e agora Verdade Tá muito melhor Só que a voz dele Estava meio prejudicada Não é fácil Tava comendo sana Depois Viu lá no mercantil Enfim de rapariga Estudar né Que ele mandava a gente estudar Ele falava Eu já estou no fim da vida Mas você precisa estudar E a gente procurou estudar E no final Vim pra São Paulo Com 12 anos E parei de estudar E vim trabalhar Trocar a vida aqui Tá vendo Olha Guedes Tem dia que eu fico pior Que o Maguila De hoje em dia Mas tem dias Mas Alighieri Maguilere Como assim Qual o dia que você Fica mais prejudicado Assim numa quarta-feira Tem data é Aí você fala assim Bom Hoje eu não vou falar Com ninguém Porque eu estarei Todo prejudicado Vocalmente É assim a sua vida Narcisa Por isso que tem Que dar Uma selecionada Né TV Não Narcisa Tem que trazer Todo mundo aqui Narcisa Pra falar Pra gente ouvir Todo mundo A democracinha Da TV Maressol Olha A Laininha perguntou Morto? Tá morto Alighieri? Não morra não E no caso da tua mãe O que você lembra mais Da época de criança Ou da juventude Que sua mãe falava? O que eu lembro dela Mesmo é uma Cacetada Que ela me Então tem a marca É verdade Tem uma marca Esse fone Foi nocauteado Pô Fui nocauteado Com a laça de lenha Que eu falava Pera Essa parte eu não entendi não Com o que? Esse fone Foi nocauteado Pô Fui nocauteado Com a laça de lenha Que eu falava Com uma Uma lasca de lenha Ah Não é possível Volta aí É verdade Tem uma marca Esse fone Foi nocauteado Fui nocauteado Com a laça de lenha Que eu falava Uma lasca de lenha Nunca mais eu vou zoar o cablar Uma lasca de lenha Uma lasca Quando eu ficava nervoso Eu falava alta Ela mandou me encalar uma vez E eu não quis Nem uma cacetada Eu me encalei não Quer dizer que você carrega Dona Jolinda aí Ah lembro dela Toda vez você ora no espelho Você já lembra dela Lembro daquela velha E amo aquela velha Mas eu gosto mais dela Demais Mas dessa cacetada Que eu passo a mão Lembro dela Onde eu tô Passa a mão Lembro da velha Dona Jolinda Ei garoto Esse é o nosso baguila Do arquivo confidencial Agora Vocês vão conhecer O baleia A história incrível O pastel do amor Falou Ah o gordo Falou em pastel O baleia Olha a cara do Olha a cara do baleia Cara Parecia uma lombada O estômago do Faustão Olha Que porra é isso Toda amarrada Ok Uma aguila Uma feira livre A esposa Comendo pastel Pastel numa banca Pastel de pelo Pastel E a gente se conheceu Foi assim um dia muito alegre Porque ele só ficava no meu pé direto E eu não Não No final comi o pastel e adorei Até hoje A gente começou a namorar E ele sempre foi meio atrevidinho Sabe Ele vinha assim Querendo beijar Me agarrar E eu falava Poxa O que que é Você tá pensando que tá no ring Lutando Num belo dia A gente Ele foi pegar eu em casa Pra gente sair E meu pai não queria Era contra o nosso namoro E eu tive que pular a janela Você vê Faustão Olha aí Pulei a janela E nunca mais voltei pra casa Tô até hoje com ele Olha amor Eu quero te dizer Até hoje mesmo né Até esse último momento aí Aparentemente ela tava com ele Pelo que eu sabia Boa noite Bruna Tobler Te amo muito tá Todos os momentos que nós passamos juntos Pra mim foi muito importante Tá sendo Mesmo falando pra você que te amo Mas pelo gesto Pelo carinho Eu sempre tô demonstrando isso pra você Continue sempre assim Continue Esse homem que você é Esse pai maravilhoso E obrigado Eu vou chorar Tá muito emocionante Não era pra ser tão emocionante assim não Ela tá toda verde ó Olha que mulher verde É a X-Hulk Poxa meu Deus do céu Que dor Eu ainda ia dizer Ah é o costume Eu ia dizer Nunca morra Maguila É o costume Por você deixar eu te amar Printa aí a cara verde Aí bota lá no Discord Põe assim uma setinha apontando E põe comeu no Paralanches Ficou assim Ficou verde Olha o Faustão tá no chat Ô baleia Lucena Lucena É mesmo eu devia ter ligado pra você Lucena Pra você dar o seu depoimento Sobre o Maguila Porque você foi o saco de pancada Lá né Hein Lucena Você tá triste meu querido Heavy é incrível como meu cérebro desliga nessas imagens e eu deixo de reparar que tá verde É parece um porreio isso A cara dele E que eu te amo muito Um beijo Bom dia O emocionado depoimento da Irani E fazendo agora também uma volta aos velhos tempos As barras que vocês tiveram que enfrentar Muito preconceito Muita gente achava que ele tava só afim de desfilar com a Irani No caso da Irani Eu lembro que era repórter esportivo Os caras falavam Ah essa mulher tá afim de se aproveitar da vida do Maguila A vida do Maguila ficou organizada E ele melhorou muito, muito Após a Irani Concorda? Exato Pra separei até de entrar dentro do guarda-roupa É eu sempre falo pra você isso Antigamente ele mergulhava no guarda-roupa Olha o sapato Olha o sapato do Maguila Carai Aí ó Agora tá aí nessa elegância Agora ela não deixa eu mergulhar mais nada Ela mesmo me dá roupa Deixa eu mergulhar daquele jeito mesmo Até porque é o seguinte Maguila Se você não tivesse contado A gente não tivesse contado essa história Pra mostrar quem é você O público só vê às vezes o esportista Ou vê a pessoa que não teve cultura E que teve que batalhar Não dá um relativo valor Hoje aqui não Hoje vê que aquilo que você teve na infância Aquele calor humano Até passa a saudade que a gente tem do Faustão Que chato Repete o fato com a tua família Então mostra bem a diferença entre o Maguila Dentro do ringue Lutando por regras Com luvas Quem é? É filho? O Maguila tem filho? Cadê aquele gordinho? Ó Filmou Ou é filho do Faustão Ou é do Maguila Quem será esse gordinho? Luvas Peso dele é um peso proporcional ao adversário Enfim Box tem regra Ali é uma coisa E o Maguila da vida é outro Que nocauteia Com sensibilidade Ah Faustão vai Ah merda Quem é que nocauteia com sensibilidade Faustão? Vai puxar o saco de outro Vai Tem mais vídeo Esse aqui Se eu colocar Acho que a rede recorja Vai querer me derrubar Porque é o do show do Tom Será que eu arrisco? Eu arrisco Boa tarde Askenax Você acertou Askenax no bolão Você mandou lá Maguila Deixa eu ver se esse vídeo aqui Será que a rede recorja? Pode tentar algo contra mim? Por favor é de mais cedo Ó Askenax Ih Nem lembrava mais que tinha apostado Heavy Só GP Nocauteia com sensibilidade Opa Bota de cabeça pra baixo O Legios disse Peraí que eu vou colocar Viu Legios Tô colocando Legios Olha Entrou de cabeça pra baixo Legios Olha Opa Filho do Faustão com Maguila Marcos PR City Muito texto Faustão Foi um momento muito emocionante Show do Tom Show do Tom Show do Tom que fez parte da infância da Ana Paula O Cude pergunta Pronto Agora a Ana Paula vai chorar Eu vou Ah Eu já sei o que eu vou fazer Aqui ó Vou burlar todo o sistema Edi Macedo Rede Record Já vocês não vão encontrar o vídeo Porque eu vou encher de efeitos Deixa eu ver Eu nunca coloquei esses efeitos ao vivo Eu quero ver se funciona Pedro Mansur Não imitava o Maguila Imitava É verdade Luiz Vocal É verdade Paulo Mansur Imitador Aqui Deixa eu ver esse efeito aqui Ah é Ainda tá WWE na live Na categoria Vou trocar Ó Meu Deus Estamos ficando cegos Vou testar aqui no Faustão mesmo Aqui é o contraste Aqui é o brilho Puta merda Vai cegar todo mundo Aqui Quem sabe muda ao vivo o Brasil Olha Pronto Vamos deixar o mais bizarro possível E aí Vermelho ou verde Vocês querem qual? O show do Tom Esse aqui Opacidade O que que acontece? Ixi Por que não mudamos? Verde O Maciota que é vermelho Esse comunista Verde Pronto Será que a Record Encontra meu vídeo? Olha o sub Bem nessa imagem Ô Baleia Virgemia Nossa Senhora Que é o Baleia Lucena Arthur Lucena Ó você aí Lucena na tela Olha Muito obrigado Meu querido Pelos 34 meses De banha Ô Baleia Tudo isso Lucena Poxa Um dos meus melhores amigos Aí Esse gordo safado Né Lucena Hein Seu imbecil Vou fazer logo Um arquivo Com fimose no pau Pra você Antes que você morra também Eu já tô com os VTs Todos Das suas homenagens No ponto Aqui Só esperando você morrer E você não morre Poxa Obrigado Obeso Ficar em dia Com essa TV Maravilhosa Se derraparia Ô Baleia Askenax Tá mal de amigo Ah Não fale assim O Lucena Ele é um obeso Ele é um desgraçado Um descarado Como colega de trabalho Smaleste Underline PP Underline 99 Deu um sub De presente Para a fimose mastigada Ele é uma argila humana Ele é um poço de banha Ele não tem vergonha De ser corrupto Chupa pau do prefeito Ele é um esgoto humano Mas ele é um grande amigo Askenax Eu fico muito satisfeito O gordo é foda Muito obrigado Smal Pelos Ah Ele deu sub De presente Pro fimose mastigada Valeu Smal Quanto sub Já 1394 Olha Tudo isso Isto é Incrível Arthur O reconhecimento De padrão de imagem Pode ser em preto e branco Então só mudar a cor Não deve resolver O que que pode resolver Arthur Eu tinha aquele efeito Do vastes No meu OBS Mas apagou Aquele Sure O Sure Eu posso colocar Mais o que Ah Eu já sei agora Chroma Key Pronto E assim Arthur A Record Reconhece Estica a imagem Não adianta Mexer em proporção Que as IAs Reconhecem Mesmo assim Você tem Shutter Shutter Filter Eu tinha Arthur Eu perdi Quando eu formatei Eu perdi Esse Shutter Filter O inferno deve ser assim Quem chegou O que você me recomenda Arthur Mais alguma coisa Tipo Deixar verde E inverter Horizontal Coloca alguma coisa Na frente Ah Então eu tiro Todos esses efeitos E coloco Lucena Na frente Não A voz Não tem problema A voz Eu falo por cima Corta no meio E corta Carai Tudo isso Pelo Maguila Eu gosto tanto assim Do Maguila Vou ver se acho Algo e mando aqui Você vai mandar agora? Então eu espero Então o Brasil Também vai ser obrigado A esperar Olha O Arthur É muito foda Vamos esperar Esse efeito Que vem aí Ao vivo Ele vai preparar O Arthur Ele sabe Tudo de OBS Olha o sub Enantes Deu um sub De presente Para Fefeuzon Fefeuzon Muito obrigado Enantes Olha o Enantes Dando sub 412 Já no total E o recebedor Foi o Fefeuzon Muito obrigado Meu querido Enantes Saudade de você Já Vamos gravar O podcast Enantes Porra Amanhã é sexta Vamos marcar Depois Depois a gente vê Vamos gravar O segundo episódio Do nosso podcast Eu já esqueci A senha Enantes Olha Enantes Deu um sub De presente Para Paul Underline Astromes Ele merece Obrigado Enantes Presenteando Nosso querido Arthur Vocês estão vendo Que Tá vendo Pessoas Importantíssimas Para a live Como o Arthur Instrumento Droid O próprio Enantes Que mais A Ana Paula O Biruta O Biruta Todas essas pessoas Ajudam Tanto As lives E eu não dou Um sub Para ninguém O Arthur nunca ganhou Nada Meu Nunca dei nada Para ele Aí Quem presenteia É o próprio Chat O Enantes Todos vocês Muito obrigado Meu querido Hernandes Como faz Para ser importante Del Santos Pergunta É só dar uma mamada Aqui na minha rola Aí no instante Você ganha VIP Pronto Agora todo mundo Está olhando na lista Quem é VIP Quem é VIP Lista de VIP Olha aí Ah Eu dou VIP Para a pessoa Por exemplo Deixa eu ver Clube do Gil Clube do Gil É muito foda Ele faz animações Olha ele ali Bateu na quina quase Fez as animações Para Maresol Algumas Eu dei VIP Para ele Detubarão O Detubarão É muito foda Talentoso Fez o mascote Da Rinha Fez o pack Maresol Lá o pack Mare Fez um monte Também ganhou VIP É o mínimo E muito mais Juiz Toshiro Eu não sei Por que eu devidei VIP Para o Juiz Toshiro Não Por que Meu Discord Ele já mandou Vamos ver O efeito Que o Arthur Mandou Ah Esse Pera aí Deixa eu abrir aqui Pera aí Olha o privado Vou olhar Calma aí Deixa eu ver Primeiro o do Arthur Caralho Ah Esse eu já vi Arthur Esse resolve? Pô É bom que é fácil De colocar Deixa eu ver o outro Ele mandou dois Vamos ver o outro Gênio Genial E aí The Combo Kid Deixa eu ver o próximo É o mesmo? Você mandou o mesmo link Duas vezes? Coloca Por cima Certo Vou abrir outro Ele mandou outro Olha só que homem Aqui ó Proativo As fotinhas de vocês Olha o Cícero Vai bater na quina Quase Ele mandou Caralho Esse aí cega Hein Arthur Esse aí deixa Qualquer um cego Esse aí é a bomba atômica De Hiroshima Tá Eu coloco os três Ou uma só Já basta? Me diga aí Ele está me respondendo Aqui no privado A parte técnica Da televisão Marisol Muito foda Deixa eu ver O que ele vai dizer Aqui é fácil de colocar Coloca os três E cabe Fifilson disse Era o Kabak Que não sabia O que era DP Né? Ele ficou O que é DP? Tem que ver O que é DP? Foi procurar no Google Vou colocar ao vivo O efeito Ó Deixa eu ver Opa Tá pegando fogo Bicho Quanto pior Melhor Arthur disse Então vou colocar Um monte Vou botar a resolução Correta Genial Aplausos para Arthur Astromete droide Tá queimando a fita Pera Esse é o primeiro Aqui Ó Só se eu disse Aí a Record Vai dar o flag Do mesmo jeito Pior que nem é flag Eu estou fazendo tudo isso Porque a Record Bloqueia o vídeo Aí eu tenho que editar Três horas de live Por causa do Edir Macedo É um saco Deixa eu ver Vem aqui Faustão Para eu ver Isso aí Tem certeza Que isso dá jeito Arthur? Vamos largar Porque a cara do Faustão Parece uma bolacha Colocar todos os efeitos possíveis Depois eu vou baixar Aquele do Vax Fora de live Um cara desse Não pode estar desempregado JDS Diz Arthur não é desempregado Não Respeite ele Colocar outro Olha o Rap Trim ali Foi concluído Muito obrigado Mais um O que será? Vocês acham Que o Arthur Trabalha com o que? Manda aí no chat Eu não sei Eu não sei De verdade eu não sei Eu acho que ele faz live na igreja Sabe aquele cara O cara que entende de mexer no PC Na igreja Aí ele bota o projetor pro pastor Espelha a imagem Pera um minutinho Eu vou botar mais um Ele é o cara lá Que entende Esse aqui Ah entendi Arthur Ajudante de pedreiro Pera aí que eu vou ler vocês Ajudante O pedreiro sou eu Ele me ajuda Por efeito de inverter Que burocracia da porra Não tem isso não Não tem isso de inverter não Arthur Fudeu Vou pôr só mais um e acabou Chega O Brasil já está Não está aguentando mais Vou botar o da bomba de Hiroshima Quero ver se a Record vai encontrar Aqui ó A Ana Paula vai chorar Se o show do Tom Derrubar a live Olha Esse daqui Esse daqui vai cegar todo mundo Meu Deus Gostei Olha o sub Rica Pancita Zou Assinou o Marisol Premium Zinha Hoje o seu está em festa O céu está em festa Rica Pancita A gente vai mandar isso Três vezes por semana Pelo visto Está morrendo gente demais Muito obrigado Meu querido Rica Pancita Zou Pelos 34 meses O de inverter Tem que clicar com o mouse direito Ou em cima do nome Do arquivo Certo Olha o Enantes me ensinando Ah Aqui ó Mas não é esse não O Enantes O que ele está falando É deixar igual o Lepé Telecu Olha já Estão me ensinando A mexer no ODS Deixa assim Já está bom Já estou embucetando Já estou me embucetando Rede Record já Veremos Viremos Viu Rede Record Está ótimo assim Só mais um filtro aqui São os arquivos da Record Depois do incêndio O Sozia falou Deixa eu ler aqui as profissões do Arthur Mais fácil não ter vídeo nenhum O Sozia disse Não Quem desiste é o Portugal Não sou eu não Portugal que desiste de tudo Você está com pressa Sozia? Aqui ó Ajudante de pedreiro Chupeta Cadê? Hã? Chupeta sob medida Uber Sapateiro TI Assassinato Pior eu disse Garoto de programa Garçom Não Tá bom Já Já tá bom Não quero filtro nenhum Vamos assistir E ainda não satisfeito Vamos assistir Quero ver a Record achar agora Olha Lábio Tá escrito lábio ali Não é possível que a Record Vá atrás disso Uma imagem antiga dessa Deixa eu tentar ler Show do Tom Fábio Arruda também morreu né Porra morreu esses dias aí Agora Não teve nenhuma homenagem Da TV Maria Só porque ninguém se importa Olha o Arthur E depois de tudo isso Algum corno denuncia Não Aí eu boto no cu Eu boto uma trolha no cu Vamos assistir Show do Tom Com Maguila Olha a abertura não Não fica É ouvindo o Galo José não Porque ele achou você muito bonito E realmente Aquele que Está maravilhoso Olha Eu vou deixar mais baixinho Eu quero gozar Olha só Obrigada Inverte aí Obrigado Como você Como você é uma menina de classe Uma menina maravilhosa Nós preparamos aqui Um evento Cadê o Maguila Não vamos também aproveitar muito não né Não vamos se aproveitar da Record não Olha o Fábio Arruda Morreu Mendy Ele morreu Aquele aqui não Mas o Fábio Arruda sim Cadê o Maguila Eu não acredito não que eu coloquei esses filtros todinho e não tem o Maguila no vídeo Obrigado Arthur Pelos efeitos que eu não vou usar Muito bem Show do Tom Maguila Puta merda a Record vai dar flag à toa É esse aqui Vai Puta é de um lado sorte Tem efeito Tem efeito de áudio Arthur Vai que trabalho pra ver o Maguila Derruba logo o Record Derruba logo essa merda Desgraça Não Eu não admito áudio de um lado só não É horrível Tem que baixar Vamos ver outro Agora É o CQC A Band não derruba não né A Band A Maguila A Maguila Está Não está no nosso É claro Quantas vezes você viu Maguila lá Tomando porrada na cara Toda vez que eu quero buscar conhecimento Arthur me ensinou como é que faz Áudio mono Mas isso aqui não serve não meu querido Deixa eu ver Quer ver Eu vou refutar o Arthur O maior entendido Porque eu uso o áudio do desktop Aí vai bugar é tudo Não deixa assim O Maguila não Não é tão importante assim também não Então eu vou atrás de Maguila Claro Aliás A gente sempre esperou Maguila Que ia derrotar Mais Tyson Ia derrotar Mohamed Dalí Foi uma surra do Holyfield Caiu assim ó Mas ele Ele apanhou Mas continuou vivo Na nossa memória Aliás O Maguila está mais vivo Do que nunca Vocês vão ver O povo quer saber Vai perguntar ao grande Ao grande intelectual Por que não dizer Existe uma inteligência nos músculos Existe No cérebro Sensacional Nossa É horrível Imitação horrível Esse Marco Luke Nunca teve graça né Porra Por onde anda Ele só pode estar Ou na Globo Ou no Multishow É a cara Combina direitinho Um cara sem graça E aí Jumento Boa noite O Clayton disse Três bosta Concordo Hoje em dia Concordo Mas nessa época Aí eu dava risada O CQC era bom Eu gostava Olha só A Globo Obviamente Quem chegou disse Tá dando a bunda Não duvido A Dilson Maguila Rodrigues Com muito carinho O povo quer saber Daqui no CQC Olha Monstro Qual desses três Morreu hoje Lutou sim Aqui na live Agora há pouco E perdeu Pra quem chegou agora O cara perdeu Duas vezes Marcou a luta Com ele E ele foi preso Então não houve luta Por esse motivo Você assiste Vale tudo Tem a manhã De encarar um minotauro Na época Que lutava Encarar qualquer um Agora eu não luto Não encaro ninguém mais Por que você parou de lutar Por que você parou de lutar Parou de lutar De vida é idade Chegou a idade Tem que parar Maguila Onde é pior Levar uma surra No ringue Ou nas urnas Ah o Maguila foi candidato Vou procurar isso Ó o Mario 2V Chegou agora Falou que Vou ter que ver o Void Ele vai ter que ver o Void Teve um pouquinho De desgraças do ringue Aqui Quase agora Ó o Arthur Bater com o dedinho Na quina É mais engraçado Do que esses caras Cosmodile Marisol Maguila Imita melhor Só que o Marco Louca Ai mete seu Cendente Samara Comeaçando da sua esposa Aquela Fim de rapariga Do caralho Fale no ringue Que a mão dói A porrada é forte Você sabe o que faz um deputado? Deputado faz lei No congresso Faz um Esse tipo de trabalho Tem que fazer lei No horário eleitoral Você só com um palhaço Por que você não gosta Do tiririca? Eu não tenho Não era contra o tiririca Foi o partido Que arrumou Aquelas O que hein? Por que você não gosta Do tiririca? Eu não tenho Não era contra o tiririca Foi o partido Que arrum Aquelas ideais Por foto dele Que eu não sou amigo Do tiririca Inclusive Que político brasileiro Daria um cruzado de direita? Político brasileiro Não daria cruzado Nenhum de direita O que eu dou muito É conselho pra eles Trabalharem lá Você gosta de Fórmula 1? Eu não tenho Coragem de correr Tem aqueles caras Correndo com aqueles caras Mas eu gosto Da Fórmula 1 Não tem como Por que do Parriquello? Não tenho nada Contra o Parriquello Mas eu Sempre fui fã do Senna Agora eu estou sendo Do Lucena Arthur Lucena Olha aí Lucena Você é um fã Quando O meu nome do outro Lá do Do Mar Quanto que é 7x6? 7x6 42 Quer mandar um abraço pra alguém? Hoje eu não quero mandar abraço pra ninguém Mas pra você Eu mando um abraço pra você Que tá me entrevistando aí É verdade que você fez cirurgia do estômago? O que você achou do resultado? Não Nunca fiz cirurgia do estômago Eu fiz desio de intestino Desio? É comendo e cagando Por isso que me engorda mais Ai já cu Desio de intestino É comendo e cagando Por isso que me engorda mais Ai já cu Porque tem que cagar Pra p*** Ai já cu Caga muito Maguila Você é metossexual? Não sei nem o que é metossexual Não tenho meto não Meu negócio é só 30 centímetros O que você acha dos emos? Não sei que p*** é Mas tudo bem Não acho nada É um ser humano Igual todo mundo O que fazer pra eles ficarem style Que nem você Meu velho Ah não tem jeito não Quando o cara é viado Não vai ficar homem não Que isso Morius É verdade Morius Tu é gay Tu é gay Eu sei Não sou Tu é gay Ai que f*** Cadê o Morius pra ver isso? Vou clipar e vou mandar pra ele Luciana mandou Maguila foi candidato a deputado federal pelo PTN Mas que depois foi rebatizado com o nome Podemos Disputou por São Paulo Maguila recebeu 2.951 votos Ficando em 30 Eu não sei nem falar isso Luciana Trezentésimo setenta e dois lugar Sério Luciana? F*** O que você comeu sem ser comida? Eu comia muito a cabrica mas era novinha Nossa Comeu sem ser comida? Eu comia muito a cabrica mas era novinha Nossa Minha mulher quer que me as cabrica mesmo Maguila como é que você fez desse jeito Conseguiu casar com uma mulher tão bonita? Ela se apaixonou pela sua inteligência? Pra você eu sou velho, pra minha mulher eu sou bonito A sua imagem é uma liagra ou noz? Nunca precisei não Eu sou igual ao animal No dia que eu precisar usar algum remédio eu não trepo mais Deixa pra lá Conta aí uma fantasia sexual sua Meu negócio de sexo é... É o ramo ver É mamãe, papai, mamãe E tá tudo certo É isso, pronto E rola pra dentro E rola pra dentro Isso aqui é perigoso Devo dar play Nessa pergunta Vou fazer igual o canal Viva Ele põe a mensagem antes Os costumes Eram da época Os costumes da época Do ano de 2010 Vamos ver o que o Maguila falou dos viados Opa O que é o casamento dele? Homem igual não dá certo Pô Cadê? O não tem chana Todos os dois tem Tem uma idiota Como é que você vai fazer isso? Não dá Que isso que apareceu Captura completa Não tem fana O que você acha do casamento dele? Homem igual não dá certo Cadê? O não tem chana Todos os dois tem Tem uma idiota Como é que você vai fazer isso? Tem uma idiota Não dá certo uma idiota com uma idiota Tem que ser chana com uma idiota Maguila, é verdade aquela Aquela história de Uel com o Maguila? Já descobriu quem é aquele Uel? Não, não encontrei o cara não É bem-vindo Maguila Depois que eu aprendi Bem-vindo Maguila Mas eu Mas cheguei a procurar ele Mas não encontrei não Aplausos para o Maguila É sana com mandioca Se não for sana com mandioca Não dá certo Mandioca com mandioca Não é? Ei Mendy Tudo bom Mendy? Tudo bem Maguila E com você como é que tá? Tá tudo bem Mendy Mandioca com mandioca Sana com sana Não dá certo Não é Mendy? É verdade Maguila Você tem ração Welcome Maguila É verdade Mendy Welcome Maguila mesmo Que diálogo maravilhoso Maguila e Mendy Conversando Muito legal Que saudades do Maguila Puxa Puxa Voltando até a minha garganta Será que a Record Vai atrás do meu HD? Se eu baixar o show do Tom Deixa eu ver aqui Mensagem do quem chegou Ah isso aqui eu só vou escutar Fora de live meu querido Que diabo é isso? Do que se trata isso? Depois eu escuto isso aí que você mandou Próximo vídeo Próximo vídeo Homenagem ao grande Maguila Esse não Áudio com um lado só Não dá certo Ah essa aqui ó Show do Tom também Olha tá igualzinho o que eu fiz no Desgraças do Ring Confere o geral Vou ver Tem horário eleitoral? Vou procurar Quero muito ver Não eu lembrei Biruta Acho que não tem não Porque eu lembro dele participando com o Tiririca Quando o Tiririca foi candidato Mas vou procurar Vai que aparece né Aqui ó Os filtros Vamos ver Olha o Kud Estou encaminhando a live pro Edir Macedo É? E eu estou encaminhando o seu zap pra sua mãe Kud Pra ela ver Todas as putas que você comeu Viu Kud Agora Como é que é a piada? É vou ver se eu lembro Uma mulher Que tava afim de homem rico Olha E aí aparecia um cara Aparecia um cara Topou a campanha Ela falou Ah eu sou rico Mas você é rico mesmo Eu sou rico aqui meu carão Assim Um BMW Brindado e tal Aí Olha outra morte Só tem morto Outro tá falecido aí É o que maravilha Vamos ver a anedota do Maguila O braço estava engessado Pro braço engessado Aí Todo amarrado Engessado Que ele tenha defendido Um primo dele Um sobrinho dele O braço estava engessado Todo engessado Amarrado Engessado Aí ela chama Chama a mulher A mulher vê Ele falou Mas como é que você vai fazer Todo engessado Ele falou Pra você ver como eu sou bom né Se eu lhe chamei Porque eu tenho condição De fazer alguma coisa O resto das coisas Não estão engessados Só o braço Aí a mulher Então é nóis Mas ele levou ele pra dentro E ele trouxe o visto Vamos lá Tranquilo Acabou Essa foi a piada do Maguila Acabou a piada Eu ainda ia começar A colocar a legenda agora Terminou a piada Provando que não é problema Tá com o braço engessado Deixa eu ver se eu entendi Maguila Ele Eu não entendi Eu não entendi nada Ele tava emendando o final Ele foi Ele foi Ô Aguila Você poderia fazer A interpretação Do que ele comprou aqui pra quem Aperta a tecla SAP Vai Eu queria que você desse o Pedro Mansur Imitador Ai Ana Paula O próximo a morrer Ana Paula Olha Replay aqui com a Aguila Vai Agora o replay agora com a Aguila Deixa ele falar como é que foi a piada Você agora é o Maguila Aguila Vai Olhando pra câmera Ele tava Ele tava todo engessado Mas tava o braço Porque os outros instrumentos Não tava E o mais importante É o que não tava E aí E aí que ele fez o serviço dele Tá tudo comprado Agora que eu entendi Obrigado Maguila E atenção a falta Muito foda Grandes momentos Maciota botou ali É um pecado O Maguila não tem uma Punchline É o Paulo Mansur Imitador Martins Ele é mais Maguila Que o próprio Maguila Eu hoje Não denuncie Ana Paula Por favor Jumento Marisol Pode pedir um áudio Posso pedir um áudio Do Maguila Pra mim é um dos mais Engraçados dele Pida Qual é o que você quer Pida aí Fique à vontade Temos tempo Como vocês viram aqui A busca pelo filtro Agradeço ao Arthur Por todas as dicas Soz Eu não consigo entender nada É aborígene Deu nem tempo De pôr a legenda Pesquisa por Maguila O clone Se for coisa da Record E derrubar A culpa será sua Jumento Tá Deixa eu ver Maguila O clone Foi um trote Ele disse Ah no chupim Vamos ver Eita Já começou Esse não precisa De filtro não Vai O chupim Apresenta O clone Já tô até imaginando Já sei o que é Olha o bigodinho dele Hoje no quadro clone Nós vamos pegar o Maguila Alô 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 Boa tarde Ah é mulher Jumento É mulher É Mas é engraçado Boa tarde Tudo bem Graças a Deus Então tá Olha só Eu faço parte Do censo E eu tô fazendo Uma rápida pesquisa E eu queria fazer Um rápido questionário Com você Com quem estou falando Aqui é o Maguila Tudo bem Ô Maguila Como é que você tá Quem que tá falando aí Eu tô ligando Pra colher alguns dados seus Porque estamos atualizando O censo 2009 Mulher chata Vem cá Qual que é a sua profissão Minha profissão Boxeador Ah então tá ótimo Onde você mora Eu moro lá em casa Na sua casa É Mas peraí O senhor tá falando Da onde agora Eu tô falando De educar O que o senhor gosta De comer Comer camarão Você gosta De comer camarão Eu gosto De comer camarão Qual o nome Da sua esposa E do seu filho Maguila A minha esposa É a Irani Pinheiro Meu filho Se chama Dilson Júnior Certo E atualmente Vocês trabalham Com o que Nós temos Um projeto Amanhã melhor Tiramos as tentas Da rua E levamos pro projeto Nosso O projeto Amanhã melhor O que que o senhor Almoçou hoje Eu comi Camarão Comida E tô Porrada Ah tá Então tá bom Obrigada por colaborar Com a gente Viu senhor Maguila Tá ótimo Obrigada Obrigada Um abraço Tô sempre Tchau 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 A partir deste momento A máquina de clonar Do chupim Será acionada Agora Agora nós vamos clonar Tá bom Eu já sei Não precisa falar Clone criado Com sucesso Alô Quem que tá falando É o Maguila Aqui é o Maguila Tudo bem? Por que que ele tá falando? Aqui é o Maguila Tudo bem? É quem? Aqui é o Maguila Tudo bem? É Maguila? É Maguila de c*** Eu gosto de comer camarão Porra Eu gosto de comer camarão Quem? Eu gosto de comer camarão Ah você gosta de comer camarão? É Eu também Eu comi camarão Comida e tô forrado Porra Eu não tô entendendo quem é Falou que é o Maguila Ele não se entende Eu tô falando de dedo cá Tá comendo camarão? Eu comi camarão Comida e tô forrado Ah Comi o camarão Com ele e com rado Quem que tá falando Daí pô? Quem tá falando aqui? É É eu A minha esposa É ali Pinheiro Meu filho Se chama Dilson Júnior Ah Alô Aqui é o Maguila Tudo bem? Você não vai tomar no c*** Ô sua fila da Quem que tá falando Daí pô? Vai tomar no c*** O seu corno Filha da c*** Eu? Enchendo o saco Vai Vai morder teu pai na c*** O seu corno Vai tomar no c*** O seu corno Vai tomar no c*** O seu corno Filha da c*** Vai encher o saco Com a sorte Tá tudo gravado aqui Vou lhe pôr em cana Viu? Seu trouxa Quem que tá falando Daí pô? Eu vou Pô tá você em cana Rapaz Maguila só existe um No Brasil No mundo Só existe um Tá entendendo? Tá tudo gravadinho Agora eu vou lhe pôr em cana Sem vergonha Pra você aprender Eu? Você tá falando Com o Maguila Rapaz Você tá com Cachorrada Seu v*** Pô pô Você em cana Safa Tá gravado aqui Você não vai tomar no c*** Filha da c*** Amanhã você vai ver O telefone tá bloqueado Amanhã você vai ver Os homens me ganhar aí Viu seu trouxa Vai tomar no c*** Vai tomar no c*** Seu filho da c*** Seu corno Viu? Amanhã eu vou mandar Os homens me pegar aí Seu totado Tá tudo gravadinho Viu? Eu gosto de comer camarão Pô E ele continua falando com ele mesmo E ameaçando ele mesmo O Mario 2V disse que é o Cícero ligando pro Alighieri Porra, o meu sonho é fazer trote assim com o soundpad Mas o soundpad não sai no meu microfone Eu vou comprar outro microfone só pra passar trote assim Vai valer a pena Porque vai ser live só disso Vai ser uma live inteira só Haja crédito Eu vou comprar outro microfone Não quero nem saber Já tô deixando registrado aqui Pra ninguém fazer Pra ninguém fazer antes de mim Vem aí Trotes com soundpad na TV Maressol Vou comprar um microfone novo Muito foda Obrigado Jumento Pela recomendação Por ter mandado esse vídeo Eu não tinha visto Eu só tinha visto o do Silvio Luiz Jumento Que eu até coloquei na live Aquele também é bom Vai ser dois mil de crédito O caruncho falou Quanto custa o microfone? Eu não faço ideia pro próprio Zé Mas eu sempre procuro o mais barato Se for de cem reais na Shopee Já tá ótimo Como esse que eu uso Foi esse valor Por isso que não pega a som de pedra Estamos agora Na nossa homenagem Grande homenagem Para o Maguila Eu ainda vou tentar baixar O vídeo do Do show do Tom Já tamo na merda mesmo O que que é? Mais um peido Usa o cabo virtual Que eu te passei há muito tempo O Arthur diz Oh meu querido Eu não consegui mexer nisso não É porque você não Eu te chamo pra ir no Discord Por voz na cal E você não aparece Fora da live Pra me ajudar Aí eu desisto das coisas Ah isso aqui eu não sei mexer não Aí eu jogo no lixo Arthur Eu não sei mexer nisso aí não Eu sou igual o Maguila Eu sou burrão Me ajudo aqui Ah o Mindy falou Ele é tímido E daí E eu vou te beijar Por acaso Arthur? É pra me ensinar Não é pra me dar a cantada? Não é pra gente namorar? Como que você é tímido Se você escuta a minha voz Há quatro anos? Ó apareceu um peitão ali De quem é? Apareceu uma moça Bem peituda ali Eu quero gozar Quem é? CBB disse A live está fedendo com tanta morte É não CBB É o seu amado O Portugal Que deve estar chegando Ele não toma banho Deve ser ele A mulher dele Também não deve deixar O jumento disse Também Ele falou Não O Arthur não deve ter mulher não Ele é muito inteligente De tecnologias Ele não deve ter nenhuma mulher Né? O Beruta disse Que é a Bruna Peitão Que apareceu ali Será? Vamos ver Mais um vídeo Agora é o que? É o Pânico na TV Essa semana Na Jovem Pan Recebemos a ilustre presença Do campeão Adilson Baguila Rodrigues Dentre muitas dúvidas Ele nos explicou A diferença entre as diversas Categorias de boxe Tem cada uma Por que a gente chama Peso galo? Peso galo Porque tem categoria Ele perdeu 53,5 E o peso pinto? Nossa Mais leve que eu É peso pinto O peso pinto tem? Não Tem o mosca Mosca ligeira Peso pinto não tem Que pinto não pesa Pinto pesa Pinto pesa Pinto pesa Pinto pesa só no galneiro O meu carrega o fácil O meu né A penduradinha não pesa muito Vai pesado? Vai quando tá nervoso Mas o campeão confessou Não parou a carreira sozinho Pararam com ele Você parou com o guarda Eu parei com 41 Eu não parei Me pararam Por que te pararam Maguila? Me começou a bater muito no velho E tem que parar Senão vai acabar ficando doido Aí me pararam Maguila não escondeu o jogo E contou que se fez de louco Só pra não servir o exército Eu também Maguila Também me fiz de doido No alistamento Que foda Eu vou contar primeiro a minha história Vamos ver como é que é a dele Como que ele ficou doido lá Eu A minha loucura foi só que Eu disse que eu não conseguia Levantar os braços até em cima Eu fiquei igual o Cristo Redentor Lá na frente do sargento Na hora que tinha que fazer uns exercícios Eu levantei o braço só até a metade Aí eu travei Aí o sargento perguntou O que foi? Aí eu falei Não consigo Aí ele Não consegue levantar o braço até o final Aí eu Não senhor Aí ele falou Então tá bom Tá dispensado Aí eu fiquei todo feliz Saindo Pela sala E aí eu escutei ele falar pros outros assim Baixem as cuecas Me livrei por segundos Do sargento me enrabar Todo mundo baixou a cueca Ele viu o saco Eu vi o ovo de todo mundo E eu saí bem assim Eu sou doido sargento Eu saí bem assim Ó E fui dispensado Ó o emoji disse Se eu soubesse que era mais fácil Você fez o que emoji? Você mamou a rola do sargento? Não acredito Não precisava Ó o próprio Zé Rapaz, que alistamento foi esse? Ah, não vai dizer que você Vocês não sabem que tem que mostrar o saco? Na minha época era assim Ó o próprio Zé Você é mais velho que eu Como era? Você sentou na farinha, não foi? Tinha que Pra ver se tem hernia, porra Pra ver se tem negócio no saco Aí eu saí Ó o Martins saiu dizendo Siga aquela carroça Siga aquele chinesinho Olha Eu sou um bombardeio Fimose O meu não foi assim não Tem várias etapas, seus jumentos Bando de burros Vocês são tão esquisitos Que não passaram nem na porta O sargento já mandou Mandou embora logo no começo Tem um monte de etapas Tem exame de vista Tem não sei o que Não sei o que Eu fui parar quase no Em ver o saco Quase que vinha o meu saco O próprio Zé No meu tempo não era todo mundo de uma vez O médico olhava de um por um Não, quando eu fui Tinha Umas barreirinhas Lateral Ficava um do lado do outro Mas tinha uma barreirinha Igual gado Ninguém viu o saco de ninguém É o sargento que tem que ver A sacola da pessoa Teve o teste da farinha E você serviu o próprio Zé? Você serviu, foi? CBB Eu não mostrei meu saco Não me alistrei Mostrou o Clíber e CBB Quem chegou? Pedi pro sargento me dispensar E ele dispensou É, mas em troca Ele tinha que comer sua bundinha Não tinha não? Mas isso depende Burro No começo eles perguntam Você quer? Você quer servir? Aí você fala Sim ou não Dependendo do lugar Isso não importa muita coisa não Mas sempre pergunta Aí ó Ui Araújo Pior que nem pediram Pra mostrar o saco Fiquei só de cueca Aí você deu uma tossida Ou uma soprada Pra ver se tem caroço Ó, Rica Pancito Eu não baixei a calça No alistamento não Então foi dispensado Então foi dispensado antes Aí, cadê? E você, Jumento? O Getúlio Vargas ainda era presidente Quando o Jumento foi Eu quero ver como que o Maguila se livrou Quero só ver o que ele fez Espera aí Bicicleta Fui dispensado Porque não consegui levantar o saco Caralho É o homem sacudo Daquele vídeo Aqui, cadê? Assoprado de boca fechada Askenax Próprio Zé Mas algo constrangedor Foi o banho A comando O sargento pegou o mais velho E o mais novo Opa! E colocou um do lado do outro E dizia como tomar banho Ai, que viadagem Ai, tá vendo? Agora eu sei como é que eles pintam o meio fio Por que é que fica tudo branco ali Agora eu sei Mario 2V Eu só tive que mostrar a virilha E soprar o pulso, viu? Como eu não tô mentindo Seus canalhas O Mario 2V mostrou a virilha Aí John 38 Fui dispensado Lógico Por que será, né? Kardec Fui dispensado antes Só tive que jurar a bandeira Também fiz o juramento Só que eu cruzei os dedos Não devo nada ao Brasil Só, Zé É só dizer que tem depressão Eles dispensam todos Pronto, então o exército tá vazio Se for depender disso Aqui, ó O Ioraujo O cara viu meu físico E me dispensou Falou, esse daí É tão magro Que não serve nem pra limpar o fuzil por dentro Jumento Fui na cidade do meu tio Num fim de mundo Eles já dispensaram lá Sem fazer nada É, geralmente Esses interior aí Não pega ninguém, não Del Santos Fiz exame de vista Dente Hérnia Levantei o peso Sem cueca E fui reprovado na prova Ó aí Esse do peso Eu acho que eu não fiz não, viu? Eu não lembro desse do peso não Do dente eu fiz Esse eu não cheguei não Aí eu lembro que quando eu passei no corredor Na outra sala tinha a próxima etapa Que era fazer medidas Dos uniformes Dos capacetes Aí eu lembro que tava todo mundo rindo De alguém que não ia servir Não lembro se não tava servindo a farda Ou se não tava servindo o capacete Era algum Acho que era o Lucena Arthur Lucena Ele tava os caras Tudo zoando Um gordo lá Ô baleia Não vai caber Não vai caber O bullying Como o Lando Solto Lá era o Lucena Ou então um cearense Que não tava cabendo o capacete Próprio Zé Assoprei a mão também Tá vendo? Pra ver se tem hérnia Pronto Já li o relato De todo mundo Ó o tubarão De tubarão Fui dispensado Por problema de postura Como é problema de postura? Você tem escoliose Você tem Você é o Stephen Hawking Qual é o seu problema de postura? Isso é postura de ministro? Você chegou assim lá? Jumento Imagine no Ceará Pra testar os capacetes Tem que arrancar os orelhão, né? Pega o orelhão Da telemar E bota na cabeça Só já disse Anda mocorongo Você anda mocorongo De tubarão? Como é, meu querido? Tentou chupar o próprio Pinto Vamos ver como que o Maguila se livrou Dá pra acreditar? Eu não queria servir Nunca eu quis servir, né? Porque eu trabalhava de pedreiro Com 14 anos de idade Eu já Eu trabalhava de pedreiro E aí eu fui pro exército Com 17 anos me alistrar E ele começou a medir com as filhas Disse que eu ia incorporar Eu falei Pô, aqui tem santo pra estar incorporando É que você vai servir Aí eu comecei Aí o médico veio fazer um exame Olha a minha boca Já mordi o dedo dele Aí eu falei Esse cara é louco Aí eu queria logo Pegar um rifle Pra começar a matar a gente Olha Eu falei o exército É pra matar Eu quero é matar a gente Meu sonho é servir Que eu quero começar a matar a gente Aí eu falei Passei por doido Aí disse assim Passei por doido Cara, isso daí Foi muito pior Eu só travei meus braços Ele queria matar todo mundo Com um rifle Muito foda Esse Maguila Mordeu o dedo do sargento Tubarão Sargento falou Que minha coluna Não estava normal Caralho Tubarão Você Você chegou lá Assim, ó Peraí Peraí que eu tenho Uma imagem sua Assim, ó Ele chegou lá Pra se alistar Deixa eu ver Uma imagem bem boa aqui Essa não Imagem exclusiva Chegou igual um tatu bola Só já disse Chegou rolando Não, ele chegou sem Sem coluna Como é que pode? Sua coluna não está normal, não Assim, ó Imagens exclusivas Ele chegou invertebrado lá Tudo mole Aí recolheu ele E botou dentro do capacete A gosminha Caralho, Tubarão Isso não Isso eu não passei por isso não Só não consegui levantar os braços É um gelouco Vamos continuar vendo aqui Deixa eu ver De tubarão é uma letra C? A Ligari perguntou Fiz teste de chupar as bolas do sargento Acho que não passei Uva grande Não chupou direito Tá vendo? A situação sexual do nosso peso pesado aconteceu no campo Vê só Você barranqueava com a mulher mais jovem? O que é isso? O que é barranque? O barranco, as... Cabrita Estou viando o barranco Os bichinhos Lá no norte a gente... Lá no norte a gente tem que se virar Quando nasce macho tem que se virar Aí não tem jeito né? Aí não tem jeito Agora quando o cara é macho Não tem mulher que vai atrás da Zé Green que não reclama Tem que se virar Ainda bem que o algoritmo não vai entender nada do que está sendo dito né? E não reclama? Não, não reclama Isso é que é bom Só fica berrando Não sei se reclamando é conversando Mas Maguila Não reclama Lá quando você entrava no rinco Você dava até sair sangue assim? Eu nunca dei pra sair sangue Me pepou O que é isso? Você tá bem Eu nunca dei até sair sangue Nem comi pra sair sangue Eu me dei a porrada Mas você calma aqui Mas é estourado por trás Nunca fui estourado por trás Nem pela frente Conversa da porra Conversa da porra Só saindo do norte mesmo Aqui atrás só sai Não entra nada meu filho Olha o cara dele Conversa da porra Erika tá aí Erika falou Não tô entendendo nada Não tô conseguindo entender nada E olha que a Erika fala assim Com esse sotaque igualzinho do Maguila E não tá conseguindo entender Como é que pode? Maguila não parou por aí não Ele contou cada coisa Hummm E boxe de mulher? Boxe de mulher eu nunca fui a favor Porque se... Se é violente pra homem que ele sai E pra mulher levar soco no seio Aí já viu Amulece tudo Não tem que ficar durinho Pra gente amulecendo Eu queria saber se é verdade que ele fez cirurgia pra reduzir o estômago E se realmente ele fez o que ele tá achando do resultado? Olha eu não fiz cirurgia do estômago não Eu fiz cirurgia nas tripas Fiz um desvio nas tripas Que é pra comer e cagar Eu tô igual o socorro É comendo e cagando Por isso que não engorda mais Não é no estômago Igual o socorro Olha a melhor coisa do mundo É você poder comer bem É sempre... Como é que é? Você come e já... Não, não Come E já chama Aí no outro dia vai pro banheiro É comendo e é Claro Demora assim 24 horas Não é você comer agora E aí cagar não Não tem que aguentar O pior Achou que eu tinha inventado isso De como é que agar Igual um focó Igual um focó Claro que não A minha imitação do Maguila É fidedigna Aquela que eu fiz lá no programa do Josi Com todos os diálogos É uma cirurgia que é um desvio Você vai no banheiro mais rápido Em vez de eu... Eu antes ia no banheiro Demora um dia, dois pra ir Hoje eu vou três vezes por dia no banheiro Só alegria Três vezes por dia E mais uma vez O meu patrão não perdoou Silvio Santos estava muito Mas muitos é graça Ô Maguila Você ainda tem posto de gasolina? Eu tenho só posto na bunda dos amigos Você para Você para Você para Você para de ficar provocando Eu queria vender um posto pra ele Não, você não fica Com essas piadinhas de mangueira não E já que recebemos Nota 10 dos críticos Com vocês O show do Emilhão Muito Boa tarde Moças e rapazes Meninos e meninas Começando mais um show do Emilhão E hoje temos aqui o nosso pugilista O Maguila Se você quiser Maguila É verdade Você pode perguntar O auxílio das universitárias É verdade Temos duas Sabrina Sato E Carla Pérez Vamos agora para a primeira pergunta do show do Emilhão Maguila Qual é o significado De PIB? Alternativa A Produto interno da Bahia Alternativa B Produto interno bruto Alternativa C Produto do inferno brasileiro Ou alternativa D Papel higiênico brasileiro Papel higiênico brasileiro Não Puxa ele Vai com o H Ele ri Olha a carinha dele Olha os dentes dele ali Só já falou Tá melhor que os universitários atuais Eu vi uma notícia disso No show do Emilhão Atual Você assistiu Só já? Eu não assisti não Que eu não aguento aquela Patrícia falando no ouvido não Ô mulher chata Olha a cara dele Ou se hoje Se fosse lutador de hoje Já ia processar né Vamos agora A região segurança Adonai e Segure Maguila Vamos para a segunda pergunta O que é que pesa mais? Um quilo de algodão Ou um quilo de chumbo Alternativa A Chumbo B Algodão C Nenhum dos dois Ou D Não sei não tem o balanço em casa Eu não sei quanto pesa porque não tem o balanço em casa Mas é o mesmo peso rapaz Tanto faz um quilo de algodão Um quilo de chumbo Um quilo de prego Mas o volume do algodão é maior O volume do algodão é maior Martins Maguila está parecendo o Enantes Como morto? Só já assistiu Uma desgraça Só o povo do EAD Ah eu imagino Então foi bom o SBT ter voltado com o show do milhão né Para mostrar como estão as universidades atuais Olha o Rica Pancita Show do milhão agora é o universitário mais burro do Brasil Eu quero ver isso aí Eu quero ver O Valon meu Valon Ele está certo Ele está certo O Brasil defendendo o Maguila Mais uma pergunta? Vai Muito bem Maguila Maguila Vai Filha da Calma 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 Maguila vai bater no senhor Calma Quem foi Joaquim José da Silva Xavier Isso é fácil 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 Eu vou pedir ajuda para o universitário Muito bem Mas eu não dei alternativa Quem manda aqui sou eu Ai Então Alternativa A Joaquim Nabuco B Dom Pedro I C Dom Pedro II Ou D Um dentista famoso Dentista famoso é o jumento gozador Carla Pérez Vamos ver se Carla Pérez sabe Não sabe Carla Pérez não sabe Que rico Como que chama? Joaquim José da Silva Xavier Joaquim José da Silva Xavier Não sei quem é Não é nenhuma dessa Por que vocês estão indignados Que botaram a Carla Pérez E rir inchando Ué Era normal nessa época Todo mundo zoar As loiras Não é um dentista famoso Um dentista Sem nem ajudar o Maguila O Rog que traz um saco de alfata Rog Tira dentes Pô Uma fácil Pra fechar Uma fácil Pra fechar pra matar Uma fácil Pra ganhar o jogo Maguila Atenção Não responda agora Quem descobriu o Brasil A Cristóvão Galombo B Cristóvão Colombo C Cristóvão Nulombo O D Pedro Cabral Pedro Cabral Então pega no meu Muito foda Tempos mais simples Essa imagem Foi essa que eu printei Que vai ser a imagem De homenagem Pra ele Eu escolhi Um frame bem bonito Pra gente se despedir Do Maguila O frame mais bonito Com os dentinhos dele Olha os dentinhos dele Com a chapa Toda pra frente O Brasil Todo emocionado Del Santos Botou ali chorando Legios Que saudade disso E como era bom A simplicidade De chamar uma loira De burra De dar risada Quando o nordestino Fala que comeu Uma cabritinha E ela não reclamou Que saudade Engraçado que Tudo isso a gente faz Aqui na live A TV Marias Só é um porão Que só É o único lugar Do Brasil Que tem essas coisas ainda Que a polícia Não descobriu Ó o Martins Diz que parece O dente do Atuma O emoji Atuma Do chat Manda aí Pra gente comparar Vê se parece O Atuma O gordinho O sem braço Ó aí Parece mesmo Parece mesmo Igualzinho Ó O Atuma Muito foda Muito foda É porque a polícia É porque a polícia Ó a qualidade de polícia Que nós temos Nesse país Manel É você Que desgraça Por isso que tem Tanto John 38 Espalhados Então vamos todos embora Muito obrigado Maguila Primeiramente Pela diversão Né Porque eu não me importo Nada com boxe Eu odeio esporte Mas você foi bom No que fez Maguila Sem dúvida nenhuma Um dos boxeadores Desse país Mas sem zoeira Um dos maiores lutadores O russo Balboa Tava dizendo É papá O melhor é papá Teu rabo Maguila O Maguila Pavimentou O chão Pro popó andar Pra ficar brigando Com o bambam Maguila Você É o maior Uma salva de palmas Para o Maguila Com o menor de sana Olha que imagem Linda Quem nunca viu Esse episódio Vai lá no Mareção Play Procurar Programa do Josi Entrevistando o Maguila Foi lindo Foi um belíssimo episódio Muito bem Muito obrigado Então a todos Pela excelente audiência Eu quero saber Quem é o próximo Que vai morrer Porque eu não aguento mais Fazer live de homenagem Não Não aguento mais não Quem vai ser o próximo Eu acho que é o Rocky Hein Eu acho que vai Rocky Olha o Légio Diz que é a Cristina Rocha Porra O Rocky agora Todo já tá quase Ó Já foi o Gil Gomes Enéas Agora o Maguila Os dois comentaristas Que mais Cristina Rocha É a próxima Prepare-se Mendy falou Faltam dois Padeiro Barro Disse o próximo É o Galvão Bueno Não me importa Não gosto do Galvão não Pode ir Pode ir Que eu não ligo Jumento diz que é o Serginho Grosman Próprio Zé diz que o Rocky tá no bico do Urubu E lembrou do Eliakim Araújo Que também se foi Olha Ninguém lembra disso Cadê? Cadê? Maguila com duas bocas Jumento falou É não burro É o bigode ali Bicho burro Próprio Zé Esse programa foi Sensacionalista Depois corrigiu para Sensacional Muito obrigado Então Quando o próximo famoso morrer Coloco no ar O TV Maresol Ao morto Para todo o Brasil Muito obrigado Meus queridos Olha Provavelmente amanhã Se não for amanhã É sábado Tem ereções Viu? Na TV Maresol Segundo turno Debatedores Kevin Irá enfrentar Alighieri Eu ainda vou conversar Com os participantes Para ver se a gente faz Amanhã Ou sábado Vem aí Debatedores Ereções Prepare o seu título De eleitor Para votar Para ficar Ereto nas ereções Muito obrigado Mais uma vez Tamo junto E até a próxima Cada luta que travei Me ensino a ser fiel A não reclamar de nada Aceitar o que vem do céu Busco força e proteção Pra vencer mais um duelo O meu sangue é de raça Pois sou verde e amarelo Sou lutador Sou defenso brasileiro Sou lutador Sou da paz Eu sou guerreiro Sou lutador Sou lutador Sou amor Sou coração Sou lutador Brasileiro Campeão Sou brasileiro Por nós aqui não tem tristeza Não é só alegria Muita fé Muita paz No coração Todo brasileiro É um lutador Sou lutador Brasileiro Campeão Sou lutador Brasileiro Campeão Preguiça Eu gosto de camarão Eu gosto de camarão